Entendendo como o chat de EPT funciona. Vai ser uma loucura isso aqui, tá? Porque vai ser... Se você não entender 5%, se você entender 5%, é o suficiente. Vamos lá, hein? Olá, pessoal. Fábio Akita. Esse é um episódio que eu tava tentando evitar fazer. Primeiro porque eu acho que vai ser um dos temas onde parte do vídeo vai acabar ficando obsoleto meio rápido, já que as tecnologias de IA estão acelerando e mudando bastante ainda. E segundo porque eu mesmo nunca trabalhei com IA. A maioria das coisas que eu explico nesse canal eu já me envolvi em projetos reais de alguma forma. Por isso não é só teoria, é experiência. Mas IA eu brinquei, mas nunca trabalhei, nem fiz pesquisa acadêmica, nem nada disso. Curiosidade, o Akita sempre está usando uma camiseta horrorosa e dessa vez não foi diferente. Por isso nunca me senti adequado pra explicar. Mas considerando que quase a totalidade de vídeos feitos sobre o assunto hoje são de pessoas com menos conhecimento ainda, fazendo afirmações cada vez mais absurdas, até eu certamente consigo fazer muito melhor. Para de falar do nosso mar, para de falar do meu mar cabelo. Eu vou explicar porque todos são uma droga e você deve evitar. E eu também vou explicar de novo porque ela não vai substituir programadores. Hoje eu vou explicar o que de fato é um chat GPT e onde estamos quando se fala em IA. Então, vamos lá. Esses dias eu resolvi brincar de IA e o objetivo era ter o meu próprio chat GPT rodando offline, totalmente local, na minha máquina, sem conectar com nenhuma API de terceiros como o da OpenAI. E isso ficou fácil porque agora existem diversos esforços da comunidade de código aberto, em particular projetos de OpenLLM ou Large Language Models, que é a categoria de IA onde se encontra um GPT. Esses esforços ganharam força quando a Meta decidiu abrir seu modelo Lama em fevereiro de 2023. As Big Tech tem diversos modelos prontos, cada um para algum uso específico, desde respostas gerais ou mais focadas em código e assuntos específicos. Por exemplo, a OpenAI tem os modelos GPT-3, GPT-4, Codex. A Microsoft tem o Zero, Megatron em conjunto com a NVIDIA. O Google tem modelos como o Bert, Palma, Lambda, Minerva e outros. E a Meta, de novo, tem o OPT, Galactica, MetalM, Lama. Alguns desses modelos são citados em Papers, mas são fechados, como o novo Bard do Google ou o próprio GPT-4 da OpenAI. Mas assim, a certa esperança a galera do Open Source, a galera do Software Libre, está mexendo nisso. Ah, mas sempre tem, né? Sempre tem. Foi um evento importante e a Meta parece que liberou vários outros, como o OPT e Galactica. E a primeira parte do vídeo de hoje vai ser entender o que diabos são esses modelos. É que hoje em dia o código, essa questão do código aberto, no mundo da programação também já é um negócio super. Isso foi em fevereiro. Esse vídeo está saindo em junho, só quatro meses. De lá para cá, a comunidade usou o Lama para criar derivados mais otimizados e menores para rodar em computadores menos parrudos. Sugeram diversas variantes, como Alpaca, Vicuna, GPT-4all, Koala, Dolly e dezenas de outros. Literalmente dezenas. O site Hugging Face, que é um repositório de modelos e ferramentas para inteligência artificial, tem listado uns 200 modelos diferentes. E o que dá para fazer com esses modelos abertos? Deixa eu mostrar. Eu queria um chat GPT pessoal, offline, que ninguém sabe que eu estou conversando com ele, sem filtro, sem controle, sem nada. Só eu e a ferramenta. Existem vários projetos abertos que implementam uma interface web similar ao chat GPT, onde eu posso digitar perguntas, ver as respostas da IA e ficar conversando com ela sem precisar estar conectado na internet. Olha a... Já foi escuta por cima da placa de vídeo. Se assistiram o meu episódio sobre games em máquina virtual, sabem que eu tenho uma máquina que alguns consideram parruda. Um AMD 5950X de 16 cores, 32 threads, rodando uns 4 GHz por core, mais 4 GB de RAM DDR4, uma GPU NVIDIA RTX 3090 com 24 GB de memória GDDR5, fora meu NAS Synology de 60 TB, conectado em rede de 10 GB. E meus testes foram feitos em uma máquina virtual, queimou rodando o Ubuntu. Ah, cara, eu quero um NAS também, sabe? Eu queria... Eu estou com um... HD externo, estou precisando de outro. Aí já dá vontade de comprar um bagulho para fazer uma rede, mas tipo... Tem acesso direto para a GPU NVIDIA, todos os detalhes começam a queimou. Só que aí, tipo, em vez de comprar um Synology, eu adaptar um... Pegar um gabinetezão, sabe? Pegar uma placa... Uma placa... Uma placa-mãe aí... Boazinha. Colocar um SSD para rodar o sistema e pegar o... Um Open NES, sabe? Usar o Open NES mesmo. Sim. É até mais barato. Acho que é até mais seguro. Não, mais seguro eu acho difícil, mas... É uma brincadeira cara. Eu mostrei no vídeo de games em máquina virtual, sem nenhum motivo em particular, eu escolhi o projeto aberto Text Generation Web UI, que é uma aplicação web escrita em Python. Ela simula a interface web de chat do chat GPT. Por baixo, carrega bibliotecas como bits, sendbytes, PyTorch e outros que eu vou explicar depois. Daí podemos baixar modelos e fazer ele carregar um deles. E no caso, eu estou rodando... O NAS é uma rede. Tipo, você tem vários HDs conectados em uma basezinha e você tem uma rede local com ele, tá ligado? Você é muito simples, óbvio. Você tem tipo um cabo de rede ligado no seu NAS ali, que você tem uma rede local, tá ligado? Sem dessas internet. Se você quiser ter, você pode ter, mas se você não quiser também, você não tem. O próprio Akita, ele tem milhões de... Ele tem tipo a Netflix dele, tá ligado? Porque ele baixa tudo, aí tem várias coisas open source aí que você já monta uma telinha igual no Netflix e você brinca ali dentro, tá ligado? Tem, tem, tem o... Caraca, esqueci o nome do negócio. Tem um gerenciador que você manda ele pro seu diretório de arquivos e aí ele já cria meio que... Ele cria uma frontezinha. Eu acho que é... Ele tem no Roku também, tem... Tem uma porrada, tem uma porrada, eu sei. É, mas era o que eu usava. Cara, o legal do NAS é que você consegue colocar todo o seu armazenamento ali e a partir daquele sistema, como ele tá ligado na rede, você pode acessar ele, inclusive, remotamente. É, você pode acessar de qualquer lugar, tipo, é bem de boa. Então, eu quero fazer isso quando eu tiver no meu apartado. Vicuna 30B quantizado. E de novo, eu já vou explicar o que isso significa. Dizem que tem uma qualidade parecida com o GPT-4, mas pra mim pareceu mais um GPT-3. As respostas que eu consigo no GPT-4 ainda são mais completas do que nesse Vicuna. Mas mesmo assim é impressionante, tão vendo? Eu tô conversando de boas e não tá conectado com nenhum serviço online de ninguém, nem da Microsoft, nem da OpenAI, nem do Google. Tudo rodando offline, local, dentro da minha máquina virtual. E eu vou repetir, porque quando eu postei sobre isso no Instagram, muita gente ficou confusa. Sim. Isso é mal, isso, contextualizando, é uma loucura se você parar pra pensar. Você tá na sua máquina, tá ligado? Tipo, você não tá perguntando pra internet. Ele já tem uma quantidade de informações grande o suficiente pra você conseguir conversar com o MAIA dentro da sua máquina, tá ligado? Porque esse Ná chorou aí, né, gente? Porque esse Ná chorou. O que chorou foi uma bota de vida. Dá pra rodar um programa similar ao serviço de chat GPT da OpenAI num computador normal. E não se trata de uma demonstração Hello World. Realmente funciona. Não precisa de um monte de servidores parrudos pra conseguir isso. Ué, mas eu achava que precisava ter o tamanho de uma Microsoft ou Google pra fazer isso. O que mudou? A exigência de hardware depende da complexidade do modelo. Como eu falei, eu tô usando Vicuna de 30 bilhões de parâmetros. Mas existem modelos menores, como o próprio Vicuna de 7 bilhões de parâmetros ou a ADA da Microsoft de só 350 milhões. E se o modelo for pequeno o suficiente, é possível até rodar num bom smartphone Android ou um Raspberry Pi com upgrade de RAM. E o tamanho do modelo é um dos fatores que pode afetar a qualidade das respostas. Portanto, quanto menor o modelo, mais simples seriam as respostas. Eu simplifiquei esse tamanho. Guardem essa informação que eu já já vou explicar mais. Deixa eu recapitular um pouco. O que diabos é isso de modelo? Honestamente, eu mesmo não sei dizer em todos os detalhes, pra isso precisaria ter estudo e treinamento em inteligência artificial, em particular redes neurais. Muita gente aprendeu isso em optativas ou iniciação científica na faculdade de ciências da computação. Eu não vou tentar dar explicação acadêmica, mas sim dar uma intuição pra maioria de vocês conseguirem ter uma imagem na cabeça. E acadêmicos... Isso aqui é bom, isso aqui é legal porque não vai ser muito técnico mesmo. Sejam compreensíveis. E se quiserem complementar, sintam-se à vontade nos comentários abaixo. Pensem em redes neurais como uma simulação do aprendizado que acontece no nosso cérebro. Sabemos que temos neurônios. Aprendizado em memória acontece quando temos sinapses, conexões desses neurônios, ou comunicação, ou melhor, ativação de um neurônio, que é como se ele escolhesse um caminho dentre muitos. E um neurônio pode ter milhares de conexões, dizem que umas 7 mil. E de novo, explicação grosseira. Mas é mais ou menos isso que temos em redes neurais. Assista aos vídeos do canal 3Blue1Brown sobre redes neurais pra entender em mais detalhes. No caso específico de texto, poderíamos pensar que a forma de fazer computadores aprenderem a interpretar e gerar texto seria cadastrando regras gramaticais, ortográficas, vocabulário, dicionários. E assim ele conseguiria construir frases gramaticalmente corretas. Mais ou menos como você pensa que é o jeito certo de aprender uma língua nova, como inglês ou francês, num curso... É, pô, é a lista com uma lista dentro, com outra lista dentro, que tem outra lista dentro, que aí dentro daquela lista tem mais 4 listas dentro. Tá maluco? Você é coisa de maluco, velho. É, é basicamente a porra da... É, é te escrever numa rede legal. Esse parece ser o jeito intuitivo, certo? Mas se você assistiu o meu vídeo de como eu aprendi inglês e a minha live com o Matt sobre aprender japonês, já sabemos que não é assim. Não se trata de decorar dúzias de regras. Nem no aprendizado em geral, nem em inteligência artificial. Não existem regras como um monte de ifs. Pense por 2 segundos. Quando foi a última vez que você escreveu um texto 100% gramaticalmente e formalmente correto? Concorda que um texto assim seria super estranho, sem gíria, sem maneirismo, sem coloquialismo, com palavras consideradas rebuscadas, exatamente o que associamos com um robô falando? Eu já falei isso nesses outros vídeos, mas eu vou repetir. Como você aprendeu português? Foi lendo um livro do tamanho da bíblia, lotado de regras gramaticais, quando tinha 1 ou 2 anos de idade? Como um bebê que nasceu nos Estados Unidos aprendeu inglês? Como que um bebê que nasceu na China aprendeu chinês? Nenhum deles usou nenhum livro, nenhum curso, nenhuma regra. Simplesmente passaram um tempão ouvindo os pais e pessoas ao redor e começaram a repetir o que ouviam. Bem errado no começo. Todo mundo vai dando feedback. Quando o bebê tinha uma intenção, sei lá, dizer que tá com fome, ele tentava juntar palavras que já tinha ouvido antes e que parecia... Explica bem pra caralho! Se os adultos ao redor dessem comida, é o feedback que o que ele falou fazia sentido. E assim ele vai associando as combinações de palavras com comportamentos. Vai refinando seu aprendizado, fazendo novas sinapses, novas conexões e pouco a pouco melhorando a comunicação e se fazendo entender melhor. A grosso modo é como seria o que chamamos de treinamento supervisionado no mundo de inteligência artificial. Nós não programamos regras gramaticais, nem cadastramos palavras num banco de dados manualmente e ficamos fazendo ifs, ifs pra montar frases. Em vez disso, começamos com um corpo de dados gigante. Por exemplo, todos os artigos da Wikipedia, todos os códigos abertos disponíveis no GitHub, todos os papers acadêmicos disponíveis publicamente, todos os livros digitalizados no Google Books, bastante texto, dezenas ou centenas de gigabytes de texto puro. Para entender isso, deixa eu fazer uma tangente e explicar um conceito relacionado que não é em si só inteligência artificial. Ah, então, tu citou isso, eu ia até comentar, mas aí depois de pagar o vídeo, aí eu deixei quieto. Na faculdade de ciência da computação, se abre sobre processos estocásticos que estudam aleatoriedade, probabilidades, ou melhor, a evolução de um sistema ou fenômeno ao longo do tempo de forma probabilística. Ele descreve o comportamento de um sistema ou quantidades que mudam aleatoriamente ao longo do tempo. Em particular, eu quero falar de cadeias de Markov. Eu não tô falando que o chat GPT é uma cadeia de Markov. É só pra ilustrar um ponto. Cadeias de Markov é uma das formas de representar e analisar sequências de eventos ou estados onde a probabilidade de transicionar de um estado pra outro depende somente do estado atual. É um sistema sem memória ou backtracking, sem considerar a sequência de todos os estados anteriores, só o último. Em resumo, é um conjunto de estados e probabilidades de transição. Se pareceu grego, vamos ver um exemplo prático. Digamos que, em vez de ter gigabytes de textos como descrevi antes, nosso corpo de treinamento sejam só três frases em português. Eu gosto de comer maçãs. E daí? Ela gosta de jogar tênis. E, finalmente, ele prefere ler livros. Podemos construir um modelo baseado nessas frases onde os estados são palavras ou tokens. Maçã é muito melhor que livro. Transições entre estados representam a probabilidade de mover de um token pra outro. Vamos construir esse modelo simplificado. As transições são probabilidades. Esses são exemplos, mas digamos que a transição do token ou estado eu pro estado gosto é probabilidade 1, ou seja, 100%. Mas a transição do estado de pra comer é 0,5 ou 50%, porque poderia ser pra jogar, que é 0,5 também. Pra ficar claro, na primeira frase temos de comer, mas na segunda frase temos de jogar. Por isso a probabilidade do token dê temos duas possibilidades e 50% de chance pra cada. Como temos poucas frases de treino, as transições são quase 100% de uma palavra pra outra, porque esse modelo só conhece três frases. Num treinamento de verdade com gigabytes de textos teremos trilhões de possibilidades diferentes e probabilidades pequenas e fracionadas como 0,0001234 blá blá. Finalmente, digamos que começamos a digitar um texto e queremos que esse modelo continue completando a frase pra gente. Podemos usar o modelo da cadeia de Markov pra prever o que seria a palavra mais provável baseado nas probabilidades de transição que vimos na lista anterior. Por exemplo, começo digitando eu e a probabilidade da próxima palavra ser gosto é 100%. Então é isso que ele dá de previsão. Se digitar ele, a probabilidade segundo a lista é 100% pra prefere. Por causa de smartphones, todo mundo já viu isso em ação de verdade. É a funcionalidade de autocorreção que tem em todo o teclado. Olha nesse exemplo. Começo digitando uma palavra e o teclado sozinho vai sugerindo a próxima palavra e podemos só aceitar a sugestão. E ele vai sozinho completando a frase. E claro, se ficar fazendo só assim, a frase vai ficando meio sem sentido nenhum. Mas ele consegue gerar uma frase que mais ou menos parece um humano que escreveu, não acha? Eu vou repetir. Isso é uma explicação simplificada. Tem várias outras técnicas em cima de cadeias de Markov, mesmo pra um tecladinho simples de iOS ou Android. Mas em linhas gerais, pense que em vez de três frases, o modelo desses teclados foi pré-treinado com milhares de frases. E o modelo é essa lista de combinações de palavras e as probabilidades da próxima palavra dada uma palavra anterior. Essas probabilidades é o que chamamos de pesos. E mais importante, em nenhum momento usamos quaisquer regras hardcoded de gramática ou ortografia ou ifs ou templates. Ele vai completando a frase puramente usando esses pesos aprendidos no treinamento. E nada mais. Agora vamos voltar pro chat GPT ou pra minha versão local do Text Generation com Vicuna. Vocês nunca acharam estranho que as respostas sempre demoram e ele vai escrevendo uma palavra de cada vez? Alguns poderiam achar que é só uma animação arbitrária pra fazer parecer que o chat GPT é uma pessoa digitando. Mas deixa eu rodar uma versão fora da interface web, na linha de comando mesmo. Prestem atenção. Para ficar mais claro, eu vou colocar do lado o monitoramento da minha GPU. A ferramenta da NVIDIA é chamada NVIDIA SME, que faz o monitoramento dos recursos sendo usados na GPU. Notem que durante a composição da resposta, a GPU está em uso constante, processando alguma coisa sem parar. Eu não sei por que usa só 50% do processamento disponível, mas de qualquer forma a resposta não é instantânea. Não é uma animação feita só pra fazer graça, é que ele demora isso mesmo palavra a palavra. Cada palavra nova que vai aparecendo tá gastando processamento da GPU. Se levou 5 segundos pra dar resposta, foi 5 segundos que a minha GPU ficou processando sem parar. Conseguem ver as similaridades entre o autocorretor do seu tecladinho de celular e o processo de resposta do chat GPT? Internamente ele tá fazendo algo similar a procurar probabilidades na cadeia de Markov. Mas claro, o modelo de GPT, Lama, Vicuna, Bard e outros é mais complicado que um mero modelo de Markov. Vamos entender. Quando as primeiras notícias anunciando o chat GPT saíram, gerou muita confusão que persiste até hoje. Por exemplo, quando o chat GPT 4 foi anunciado, eles mencionam, uau, o chat GPT 3.5 tinha 175 bilhões de parâmetros, mas o chat GPT 4 tem incríveis 100 a 170 trilhões de parâmetros. A única coisa que os jornalistas e vocês entenderam foi, uau, bilhões pra trilhões de whatever, trilhões, é absurdamente maior que bilhões. Então o GPT novo é milhões de vezes melhor e o GPT 5 vai ser mais milhões de vezes melhor. E é assim que todo mundo mente e se auto-engana com números, sem saber o que significa. Esse meu Vicuna rodando localmente na minha máquina tem meros 30 bilhões de parâmetros. Puts, quer dizer que ele deve ser pelo menos 5 vezes pior que o chat GPT antigo, né? Nem chega aos pés do GPT 4. Só que se olhar alguns artigos que descrevem o Vicuna menor, o de 13 bilhões de parâmetros, muitos declaram que rodando diversos testes, os mesmos que a própria OpenAI usa pra avaliar o GPT deles, dizem que o Vicuna 13B chega a 90% do nível de qualidade do GPT 4 ou Google Bard. E o Vicuna, sendo derivado do lama do Facebook, nesses mesmos testes ultrapassa o lama original. Como que... Isso é absurdo, velho. Isso aqui é absurdo. Rodando na sua máquina. Pode isso. Antes de mais nada, o que diabos são esses tais parâmetros? No contexto de Machine Learning, parâmetros se referem aos pesos que o modelo aprende durante o processo de treinamento. De forma simplificada e grosseira, lembra a lista de probabilidades de transição de estados da cadeia de Markov que eu mostrei no exemplo? Aquilo poderíamos chamar de parâmetros. No nosso treinamento com só 3 frases, gerou um modelo de 16 parâmetros. Pense numa lista como aquela só que com bilhões de linhas. 13 bilhões ou 30 bilhões no caso do Vicuna, ou 170 trilhões no caso do chat GPT 4. E lembra como no exemplo, dado uma palavra, podemos ir na lista de probabilidades e ver qual poderia ser a próxima palavra? A grosso modo, é como GPT ou Vicuna fazem. Só que em vez de considerar só a palavra anterior e procurar a próxima, ele vê quais foram as palavras anteriores e leva todas em consideração pra tentar prever a próxima palavra. Lembra como minha GPU fica processando sem parar enquanto monta a resposta? É isso que ele tá fazendo. Pesquisando no modelo pela próxima palavra, mas considerando parte ou todo o texto anterior, incluindo as palavras que ele mesmo sugeriu. Aí vai ficando cada vez mais pesado e por isso demora. E antes que o pessoal acadêmico me crucifique, é melhor eu me corrigir aqui. Eu repeti várias vezes, a grosso modo, a grosso modo, porque o modelo do GPT não são probabilidades de pares de palavras, daquele jeito bonitinho como no exemplo. Intuitivamente, poderíamos pensar que quando se quebra um texto longo, teríamos conjuntos de palavras. Mas vamos recordar a metáfora do bebê aprendendo? Todo mundo já deve ter percebido que um bebê não ouve um adulto falar uma palavra e sai repetindo bonitinho, igualzinho, certo? Parte da diversão é justamente ver ele falando errado no começo e ir ajustando. O bebê tenta reproduzir o que ele acha que ouviu. Daí você dá o feedback negativo e ele vai tentando de outras formas até uma hora acertar. No mundo de Machine Learning e Deep Learning, podemos usar isso como metáfora. No treinamento, ele não isola palavras, isola patterns, funcionalidades ou features do material de treinamento. Fora de IA, no mundo de Full Text Search ou em processamento de linguagem natural, temos ferramentas como Elastic Search ou Apache Solar, que eu expliquei no episódio do Twitter. Eles não quebram os textos indexando palavras, mas sim Grams. Quem já leu a documentação deve ter visto o termo Ngram, que são sequências de N itens ou tokens. Pode ser uma palavra inteira, mas pode ser só parte de uma palavra. Uma sequência de só uma letra seria um unigram, duas letras um bigram, três letras trigram e assim por diante. Quando indexamos texto, é mais útil indexar Ngrams do que palavras inteiras. É o que nos permite fazer coisas como achar palavras parecidas ou que soam parecido, que tem mesmo sufixo ou mesmo prefixo, como conjugação de verbos. Mesma coisa com o teclado de autocorreção, ele indexa Ngrams. Por isso você digita a pesquisa tudo errado no Google, mas ele diz no resultado, você quis dizer X. O mundo de indexação de textos é todo baseado no conceito de Ngrams. Vale a pena estudar isso depois. Quer dizer que o tal modelo do GPT são pesos em cima de Ngrams? Infelizmente também não é assim fácil. Eu mencionei Ngrams só pra explicar como podemos dividir palavras de outras formas não intuitivas. Agora, o problema com sinapses no nosso cérebro ou redes neurais é que os pesos não são aplicados em cima de ideias discretas, como palavras ou letras ou imagens inteiras. E de novo, pra entender tecnicamente como redes neurais funcionam, procure material de universidades como do MIT, Stanford ou lugares assim. E de novo, acadêmicos, peguem leve comigo. No fim do dia, um modelo é como se fosse um banco de dados contendo probabilidades ou pesos de um elemento pra outro elemento. Parecido com o exemplo da autocorreção. Mas o principal é que não são necessariamente palavras. Não são também só Ngrams. Pode ser qualquer tipo de pattern que foi identificado no aprendizado. Pode ser uma letra pra uma palavra, pode ser um bigram pra um trigram, pode ser muitas coisas. Por exemplo, poderia ser EF pra YW, probabilidade 0.01234. O que isso significa? Isoladamente não significa absolutamente nada. Ela só vai fazer sentido dentro de uma rede de pesos. A probabilidade final é uma composição de múltiplos passos pelos nós dessa rede. O modelo não é uma lista. Provavelmente é mais como um espaço vetorial multidimensional, tipo matrizes de matrizes. Eu expliquei espaços vetoriais no episódio do Twitter também. Similaridade de cosseno, álgebra linear, lembram? E de novo, pra visualizar, não pense no modelo como sendo uma lista, como um array simples. Pense como um array de arrays de arrays multidimensional. Se multidimensional não é intuitivo pra vocês, pense num elemento simples primeiro, tipo uma variável de tipo inteiro. Isso é o que chamamos de valor escalar, com zero dimensões. Representa um único valor. Agora, um array de escalares, como um array de inteiros, isso é um vetor, uma lista de uma única dimensão. E em seguida, em vez de escalares, se eu fizer um array de arrays, onde cada elemento do array é outro array, e esse array for unidimensional, agora temos uma matriz, que é um retângulo ou uma grade de valores escalares. Finalmente, e se esse array interno também tiver arrays como elementos? Agora temos um array de arrays de arrays, tridimensional. E podemos ir adiante. Esse último array também pode ter arrays de elementos, que tem arrays de elementos, que tem arrays de elementos. Aí temos matrizes multidimensionais ou, mais corretamente, tensores de autoordenamento ou tensores n-dimensionais. Aliás, tudo isso que eu expliquei são tensors, sabe? Do tal TensorFlow do Google. Um escalar é um tensor de zero dimensões. Um vetor é um tensor de uma dimensão. Uma matriz é um tensor de duas dimensões. E, acima disso, é um high order tensor ou n-dimensional tensor. Então, voltando para o tal modelo do GPT ou Vicuna, não pense como no exemplo simples do autocorretor, que foi somente um vetor, um array unidimensional de pesos. Pense que esses pesos estão estruturados em tensores n-dimensionais. Todos esses conceitos que eu vim explicando não são a ponta do iceberg. São a raspa da ponta do iceberg. Pode parecer que eu quero dizer que um chat GPT não é mais que uma cadeia de Markov, só que maior. E não é isso. É só uma metáfora... O que eu quero dizer é que é como se você tivesse diversas dimensões da informação, tá ligado? Você não consegue... Não é tão simples... Não é simples... Tenta pensar do jeito mais simples possível, tá? Não é simplesmente, ah, eu quero uma coisa, pedir para ele. Ah, eu quero uma coisa e ele vai fazer, tá ligado? Ele precisa estar dentro de um... De uma gama muito grande de... Ele vai cruzar muita coisa, tá ligado? Muitas idades ali. É bem... Bem complicado. Explicando o jeito que eu tô entendendo isso. É que é foda. Mas é... Não é um caso simples de distribuição probabilística, né, cara? É algo... É algo que trabalha... Que trabalha com distribuição probabilística, só que ele trabalha com uma quantidade bizarra de parâmetros. Legal. Revertido. ...própria explicação. Deixa eu tentar explicar qual foi a tal revolução que permitiu o salto de um mero autocorretor para um chat GPT. Mas entenda, redes neurais e dp-learning existem faz décadas. A comunidade de ciências da computação vem fazendo descobertas e refinando as tecnologias faz muito tempo. Não foi do... É o negócio que o Silvano falou no início, lá no vídeo do... Não aconteceu agora. É um negócio que aconteceu há muito tempo. Nada que isso apareceu. Tem chatbot dos anos 90 que a gente usava. É, tem o chatbot acontecendo agora. O Torneira Azul falando sozinho de bagulho que não faz sentido nenhum. ...tendo ainda o exemplo do autocorretor, deve ser fácil de perceber um dos problemas. Ele só usa a palavra anterior para tentar descobrir qual a próxima palavra. Por isso fica muito rapidamente a frase sem sentido. Dá a impressão que foi um humano que escreveu, mas um humano bem burro. É diferente de um punhado de palavras completamente aleatórias, mas as frases que gera são bem inúteis. Quanto maior tentar fazer a frase, pior vai ficar. Claro, o certo é que a próxima palavra leve em consideração não só a palavra anterior, mas todas as palavras anteriores para manter a coerência. É isso que poderíamos chamar de Backtracking ou Recurrency. Isso tem que ser levado em conta durante o treinamento. Não basta quebrar o texto em palavras e só fazer o peso da palavra seguinte. Tem que ser o peso da palavra seguinte dado as palavras anteriores. E é aí que nascem coisas como RNN ou Recurrent Neural Networks. RNNs foram desenhados para lidar com sequências de tamanhos variados como sentenças, dados de séries de tempo, sinais de discurso. Eles conseguem processar inputs como um texto um passo de cada vez e ao mesmo tempo mantendo um estado interno escondido que mantém informações dos passos anteriores. Ou seja, ele mantém memória durante o aprendizado. É como a gente aprende também. Uma coisa é aprender. Por exemplo, a palavra foda. Dependendo do contexto, pode significar coisas diferentes. Pode ser que signifique Puts, que foda esse MacBook novo. Ou seja, positivo. Ou pode ser Puts, que trampo foda de difícil. Ou seja, negativo. E várias outras variações. Precisamos de contexto. E contexto precisa de memória para gerar pesos diferentes para contextos diferentes. Consegue imaginar o trampo de processar pensando dessa forma? RNNs usam técnicas como BPTP ou Backpropagation Through Time. Literalmente, propagação reversa através do tempo para computar gradientes e atualizar os parâmetros do modelo. Então, não é um processamento que você pega um texto, lê só uma vez do começo ao fim e já... Só aqui já acabou com tudo. Tipo... Ah, pega o meu livro aqui, aperta o Enter e faz um anime. Que era um modelo escrito linearmente do começo ao fim. Não tem computador que vai fazer isso no mundo. Que fica voltando para trás no modelo para ajustar. E já que é para dificultar em todo o paper de IA, por aí vamos esbarrar nesse termo. Gradiente. Deixa eu resumir. Gradiente se refere à derivada da loss function, função de perda ou de custo. E putz, Akita, eu nunca vou usar cálculo na vida. É perda de tempo. Bom, eis um pequeno exemplo. Para que serve derivada? Ela serve para medir a taxa de mudança de uma função. E em resumo, a derivada nos diz como o resultado de uma função muda à medida que fazemos pequenas modificações no colegial, fórmula para saber o espaço ao longo do tempo, fórmula de velocidade ao longo do tempo, a de velocidade é derivada da fórmula de espaço. É uma derivação da outra, né? Porque velocidade é a taxa de mudança da fórmula de espaço ao longo do tempo. A aceleração é a taxa de mudança da fórmula de velocidade. Se você não entendeu, bastava ter decorado a fórmula de espaço e usar a derivada para chegar na velocidade. Foi isso que eu fiz no vestibular. Eu não aprendi assim. Porque o professor era o desgraçado beberrão que gostava de usar que as menhaninhas. Eu fui aprendendo a derivada agora. Caralho, velho. É que derivada você não aprende no colégio mesmo. Mas, tipo, eu aprendi... Não no Brasil, mas eu já vi o pessoal lá fora. O pessoal aprende derivada... Ah, o pessoal lá fora aprende pré-cálculo, assim. Não só pré-cálculo, né? O pessoal aprende um pouquinho de cálculo. Mas, tipo, o que eu estava... É que eu ficava durante a tarde no colégio, porque, né, eu queria fazer a ciência da computação lá na Universidade Imperial de Tóquio. e eu tinha que estudar cálculo à tarde. Ah, sim. E aí, um dos exemplos que o professor de matemática usou lá em 2014, eu estava no primeiro ano do ensino médio, era como você... Como você tirar todas as... Quase todas, né, as fórmulas da física cinemática, da física newtoniana, a partir da derivação, né, da velocidade variável, depois na... Enfim, chegando de velocidade, depois... Era bem legal. É, depois que você... É que a matemática o pessoal ensina de um jeito muito bizarro aqui. Mas depois que você entende para que que serve o bagulho, é interessante, pô. Não é fácil, é difícil. Não é difícil, mas é difícil. É um vetor que aponta na direção da ascendente mais íngreme da função. Isso é super importante em otimização de algoritmos, como Gradient Descent, ou descida de gradiente, que, iterativamente, atualiza os parâmetros para encontrar a função de custo mínimo. Dado que gradientes nos ajudam a entender a taxa de mudança de resultados de uma função, podemos usar para encontrar os pontos de máxima e mínima para a otimização. E esse conceito é importante em otimização de Machine Learning. Em Machine Learning, tem um troço que chamam de Lost Function, também conhecido como função de custo, que é uma função matemática que quantifica a discrepância entre resultados previstos de um modelo com os valores de verdade. E lembrando, uma das formas de treinar é dar um monte de dados de treinamento. Daí pedir para o modelo devolver respostas a várias perguntas e ver se as respostas estão corretas, justamente para calibrar o aprendizado. Lembra do bebê aprendendo a falar e olhando para a nossa cara para ver se a gente entendeu? Tipo isso. O objetivo do tal treinamento é ver quão bem o modelo performa determinadas tarefas. A escolha de qual função de custo usar depende do problema que queremos resolver, como regressão, classificação, geração de sequências. Por exemplo, em tarefas de regressão, uma função de custo popular é o MSE, ou Min Squared Error, Erro Quadrado Mediano, ou o MAE, que é Min Absolute Error, Erro Absoluto Mediano. Em tarefas de classificação, tem custo de entropia cruzada e assim por diante. O importante é entender que treinamento não é um troço aleatório, tem funções de métrica e controle para calibrar e otimizar. Durante o treinamento, os parâmetros do modelo são ajustados para minimizar essa função de custo usando algoritmos de otimização, como o Gradient Descent. Agora vocês entendem, uma das formas que cálculo influencia a qualidade do treinamento de um modelo de rede neural. E para hoje, pense em rede neural como uma caixa preta, que nem uma função que você programa na sua linguagem de programação. Ela tem variáveis de entrada e algum retorno. A entrada seria as tais toneladas de textos para o treinamento. E aí, no meio dessa caixa preta, esses dados são processados de alguma forma. Essa caixa preta é a tal da opacidade algorítmica. Sabe? É, não é onde dizer como é que eles fizeram os cálculos, né? É que chega um momento que não tem nem como. Isso é uma coisa interessantíssima. Inclusive, isso tem uma repercussão legal, né? Nesse paper que eu escrevi sobre uso de material sobre copyright, tal, tal, tal. Entendi. Ah, maneiro. Esse é um dos problemas que eu descrevo, que a opacidade algorítmica cria um problema de responsabilidade. Estou entre entender, então, entender. tipo, quando você... É uma dica que eu dou. Quando você está vendo um negócio que é muito técnico como aqui, o que ele está explicando o que é tipo uma função e tal, isso não é importante para você. Você não é técnico, você não precisa saber dessas coisas, tá ligado? Você tem que se... geralmente se apegar ao que ele vai falar nos finais, nas conclusões, tá ligado? Porque é aí que vai fazer algum sentido se você não tem o conhecimento técnico das coisas. Tipo, por mais que você não tenha entendido, você pode perceber que uma IA não funciona de uma maneira de que... Uma maneira subjetiva, tá ligado? É um negócio bastante complexo e matemático, sabe? Então, ela não vai ficar te dando resultados aleatórios. Ela é programada de uma forma para funcionar de um jeito. Se alguém programou para funcionar daquele jeito, tá ligado? Então, se a pessoa programar para fazer de outra forma, ela vai funcionar de outra forma. Ela não tem uma... Ela não tem uma... Ela não tem uma consciência, tá ligado? Então, por isso que eu não posso fazer a segunda temporada de um anime. Porque ela não tem essa consciência. Ela não consegue fazer isso. Não foi treinada para isso. E eu não consigo treinar ela para fazer um negócio que não existe. Entendeu? Ela não se baseia nisso. E o retorno vai ser o tal modelo multidimensional. Essa etapa, no meio, é o processamento dos textos e materiais de treinamento que passamos. Processos como tokenização, que é quebrar o texto em listas de sequências de palavras. São uma série de transformações para massagear esses dados em diversas camadas escondidas. Essas transformações envolvem cálculo, por exemplo, soma ponderada. Cada neurônio de uma camada escondida recebe inputs de uma camada anterior. E a cada input é assinalado um peso. O neurônio computa a soma ponderada dessas entradas onde os pesos determinam a significância da contribuição de cada input para a saída do neurônio. Daí a soma ponderada pode ser passada para uma função de ativação que introduz não-linearidade e determina a saída da função. Não-linearidade em sistemas complexos é um assunto gigantesco. Nem vou tentar explicar. Mas para ter uma intuição, pense assim. Você está acostumado a pensar em sistemas lineares. Por exemplo, se um litro de gasolina dá para andar 15 quilômetros, então 10 litros de gasolina vai dar 150 quilômetros. Mas não-linearidade é que nem se dá prever o tempo. Sistemas causais. Só porque temos 80% de umidade no ar e no passado vimos que isso indicava uma chuva de, sei lá, 20 milímetros. Não quer dizer que se eu medir hoje 80% vai dar os mesmos 20 milímetros. Pode ser 40, pode ser zero. Tem uma rede de outras variáveis, algumas mensuráveis, algumas desconhecidas, uma influenciando a outra. Variáveis minúsculas podem amplificar resultados complexos. Essa é a diferença entre sistemas causais e sistemas complexos. Porque a gente está lidando com a ideia de causa e consequência. Ele está tentando dizer basicamente o seguinte. Não tem como a gente criar um modelo causal. O modelo causal significa que você tem uma causa e uma consequência. E aí, a partir daquilo, você consegue identificar. Identificando a causa, removendo a causa, você tira a consequência. A gente está trabalhando com modelos complexos, ou seja, modelos que têm determinações internas, externas, que são múltiplas, e que, eventualmente, se você tirar uma, você pode criar uma causa ou você pode criar uma consequência maior do que a inicial. Mesmo você tendo, mesmo você tendo uma determinação a menos. Complexos, derivados de múltiplas determinações, que não são determinantes ao mesmo tempo. A gente usa, inclusive, na criminologia. Bem legal. E também usam muito errado a teoria do caos, também usam muito errado, também sim. Adoro, o pessoal adora uma teoria do caos, de errado. Esperados, é o famoso caso da borboleta de Lorenz, aquela história que uma borboleta bate as asas no Brasil e tem um tsunami no Japão. Não foi a borboleta que causou o tsunami. Não é linear, não tem causalidade direta. Mas quer dizer que essa minúscula contribuição somada a milhares de outras pode ter causado o tsunami. Depois, parem pra ler sobre teoria do caos. É fascinante. E o mundo real é cheio de efeitos não lineares. E levamos isso em conta em redes neurais. O nosso cérebro tem aprendizado não linear. E é o que tentamos simular com redes neurais. Não o nome. Deep learning, como o próprio nome diz, é aprendizado profundo. E profundidade se refere a várias camadas de aprendizado. Aquela função caixa preta que é mais excelente. Imagine várias delas em série. Uma chamando a outra várias camadas de profundidade. Lógico, explicação simplificada, enfim, a parte importante é que processar texto em deep learning usando técnicas como RNN e BPTT seria absurdamente caro pra manter toda a memória e fazer todo esse backtracking na força bruta. É aí que entra o famoso paper do Google Attention is all you need. Literalmente, atenção é tudo o que você precisa publicado por Vasone e equipe em 2017. É o paper que introduz a arquitetura de transformers, os famosos transformadores que permitiram essa geração de LLMs como GPT. Em pouquíssimas palavras, ele introduz o mecanismo de self-attention ou auto-atenção, também conhecido como atenção escalada, de produto escalar. Eu expliquei produto escalar no contexto de espaços vetoriais no episódio do Twitter, não vou explicar de novo, mas esse mecanismo permite o modelo pesar a importância de diferentes posições na sequência de entrada, possibilitando capturar efetivamente as dependências longas. E eu sei, é difícil de entender isso e também pra eu explicar. Mas lembra como RNN precisa manter um estado em memória pra lembrar o contexto? Self-Attention é uma otimização disso. Em vez de ser Recurrent Neural Network, ele passa a poder usar Feed Forward Neural Network. Da forma como eu entendo, em vez de um processo onde você dá um passo pra trás antes de poder dar um passo pra frente, agora é só passos pra frente, Feed Forward. O que possibilita isso é o tal mecanismo de auto-atenção, elimina a necessidade de recorrência ou convolução e ainda permite paralelizar o processamento. Antes, como o passo seguinte dependia do passo anterior, tinha que ser feito em série, em sequência linear e parte da dificuldade de conseguir rodar coisas em paralelo é eliminar as dependências que amarram o passo seguinte com o passo anterior. Isso vale não só pra IA, mas qualquer coisa. Tornando o processo Feed Forward evitando convolução, podemos paralelizar o processamento. O que levaria chutando um ano pra treinar poderia ser feito em um mês. E o importante é entender que essa arquitetura de Transformers é uma otimização massiva. É mais ou menos o tipo de impacto que você vê num desenvolvimento web comum quando coloca um índice numa tabela gigante ou quando coloca um cache na frente do banco de dados e ganha 5, 10 vezes a performance. Independente de como funcionar no detalhe, o importante é entender que foi um salto grande. Toda hora eu fico falando que os acadêmicos vão me matar vendo essas minhas explicações grosseiras. Mas eu mesmo fico doído de ficar toda hora falando a grosso modo, simplificando, em metáfora. Porque cada parágrafo que eu falei até agora são dúzias de papers e formalidades. não, ele não ignora o contexto do interior. Ele só não precisa ficar retornando ao contexto do interior. Porque cada passo à frente ele já tem o contexto. Senão, e ele consegue fazer processamento paralelo. Ele não está mais andando só em linha reta. Ele tem várias linhas e vai caminhando. O fato de ele ter chegado ali já significa que o contexto já está inserido. É como se ele tivesse completado o que estava atrás e ele passa para o próximo. Ele não fica olhando para trás. Ele é meio como se completasse. O jeito mais mais grosso ainda de explicar. temáticas. Eu estou tentando trazer um pouco desse vocabulário para vocês entenderem que não é um chute do nada. Mas também reduzir em poucas palavras que ajudem a dar uma intuição. Para a maioria de nós os detalhezinhos não importam tanto. Tem mais valor, tem a noção desse processo em linhas gerais para entender que não é mágica. Exatamente. Exatamente isso. Principalmente qual é o limite dessa mágica. Mas com tudo isso que eu falei O limite do humor, Rich. Como é um projeto proprietário, fechado, secreto da OpenAI, temos que acreditar nas informações que eles disponibilizaram. Então sempre leiam isso com vários quilos de sal. E isso dito, parece que o treinamento foi baseado num corpo de aproximadamente 570 gigabytes de texto. Quais textos exatamente? Não sabemos, mas eles mencionam Wikipedia, artigos de pesquisa e papers, websites e outras formas de conteúdo escrito na web com limite até 2021. E isso é arbitrário. Pessoalmente eu achei pouco texto, eu teria chutado mais, mas 570 gigabytes só de texto puro é bastante coisa na real. Por exemplo, a Wikipedia inteira dá um total de 21 gigabytes. E isso eu acho que é contando com o HTML que monta as páginas. Se filtrar e limpar só os textos puros vai ser bem menos. Mas digamos que seja 21 gigabytes. Esse é bom, é uma boa coisa pra visualizar. A Wikipedia inteira só ser 21 giga, tá ligado? Isso é bom. Seria de mais de 30 Wikipedias inteiras pra completar os 570 gigabytes de dados de treino. É um volume respeitável. Esse tanto de texto dizem que deu um total de 300 bilhões de palavras, entre aspas. Mas eu acho que o jornalista entendeu errado. Um dicionário de inglês como o Merriam-Webster online não tem meio milhão de palavras. Eu acho que são 300 bilhões de tokens, que incluem palavras, mas também Enigrams, como eu falei antes, e seja lá quais outros patterns o Deep Learning identificou nesse material. Daí passa por semanas fazendo todo o processo que eu falei de transformação. Esse processo, que levaria meses, agora parece que dura mais ou menos um mês rodando em não sei quantos servidores usando hardware como os agora famosos NVIDIA Gracie Hopper, os GH100. Lembra que eu falei que inteiramente não estamos lidando com valores escalares e sim com tensores multidimensionais? CPUs como uma Intel, AMD, que roda no seu PC, mesmo os M1 ou M2 da Apple, são chips com instruções feitas pra cálculos em cima de valores escalares. Uma função de soma pega dois valores inteiros de 64 bits e cospe um resultado inteiro de 64 bits. Eu explico como isso funciona nos episódios de emuladores como o do Super Mario com processadores de 8 bits, então depois deem uma olhada. CPUs modernas incluem instruções pra lidar com vetores. Instruções SIMD, Single Instruction Multiple Data, literalmente uma instrução pra múltiplos dados. Começou com as instruções MMX dos primeiros Pentium nos anos 90. Hoje temos conjuntos de instruções como SSE4 ou AVX512. Pra ter a intuição, em vez de uma função que recebe o inteiro, pense numa outra função que recebe dois arrays, soma os dois arrays e cospe um array resultante. Tudo numa única instrução. GPUs, diferente de CPUs, não tem capacidade de rodar qualquer programa genérico. Lembram do meu episódio de Turing Complete? A grosso modo, uma máquina de Turing é basicamente qualquer programa. Em particular, pra ser Turing Complete, pra ser um computador moderno, ele precisa ser capaz de rodar um programa que consegue simular ser um computador. Como exemplo mais óbvio, pense numa máquina virtual. Ele nem precisa conseguir rodar na prática, mas tem que ter a capacidade teórica. Num CPU ARM M2 da Apple, é possível simular uma CPU Intel usando Rosetta. E esse programa de Intel roda achando que tá num PC de verdade. Isso é possível, porque uma CPU ARM M2 é Turing Complete. Já uma GPU não tem essa capacidade. Diferente de CPUs que são genéricos, podem simular qualquer coisa, mesmo que lento, uma GPU é um hardware especializado pra executar um conjunto pequeno de tarefas bem definidas. Uma GPU não consegue rodar um sistema... Acho muito engraçado essa questão da GPU, porque é a placa de vídeo, que as pessoas acham que ela é um negócio super especial, né? Mas ela só é uma CPU especializada, né? Eu acho muito interessante quando você descobre esse tipo de coisa, eu acho bem legal. Tipo, ela é só um negócio que faz muito rápido. Ela é basicamente a CPU faz cálculos na velocidade X e a GPU ela faz em X ao quadrado, tá ligado? As mesmas... As mesmas chaves que ela faria. Então ela faz muito mais rápido, porque ela precisa... Porque as coisas que são demandadas pra ela precisam que sejam feitas mais rápido. Então é bem interessante isso. Operacional, genérico, nem simular ser outra GPU, tipo uma AMD Radeon tentar simular ser um NVIDIA RTX. Não funciona assim. Quando existe camada de abstração, quem cuida disso é a CPU. A GPU é boa numa única coisa, fazer cálculos de vetores e matrizes. Uma CPU Intel costuma ter, sei lá, 8, 16, 32 núcleos com duas threads cada rodando a 4 ou 5 GHz hoje em dia. Mesmo chips de servidores como o Intel Xeon ou AMD Epic não tem muito mais que isso de cores. Já uma GPU é diferente. Uma novíssima RTX 4090 tem nada menos que 16 mil núcleos pra shade de CUDA, 128 núcleos pra Ray Tracing, nada menos que 512 núcleos exclusivos só pra tensors. Uma GPU diferente de uma CPU tem milhares de núcleos que rodam em cloques baixos, como 1 GHz, pra funções altamente especializadas. O que eu falei? Que é o resultado do treinamento de Deep Learning, um modelo de tensors N-dimensionais. O que foi feito pra calcular tensors multidimensionais? GPUs? Processar áudio, processar vídeo, processar polígonos ou voxels tridimensionais, é tudo processamento de matrizes multidimensionais. Uma tela de computador ou do seu smartphone, como que é representado? Num monitor Full HD, é um array de 1080 colunas, onde cada elemento é um array de 1920 elementos pra cada linha. Se eu quiser escurecer essa imagem inteira, pode ser uma subtração em cada valor desses arrays, fazendo isso adicionando ou subtraindo uma matriz por outra, que chamamos de um filtro ou... Quem já viu pixel art, quem já mexe com design, já fica mais fácil que entender agora o que tá acontecendo. O kernel. Numa CPU, você programaria como um loop nas colunas e outro loop nas linhas pra calcular a nova cor pixel a pixel. Seria 1920 vezes 1080 operações ou mais de 2 milhões de operações. Numa GPU, eu passo a matriz inteira e ele calcula tudo numa única operação. E de novo, eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas essa é a diferença fundamental. De curiosidade, um dos maiores problemas dessa arquitetura de CPU controlando GPU é o compartilhamento de memória. Em PCs modernos, a CPU tem um conjunto de RAM e a GPU tem um conjunto de VRAM separados. A CPU prepara os dados e tem que mandar pra GPU processar. Daí, uma vez calculada, a CPU precisa puxar o resultado de volta pra própria RAM. No frigir dos ovos, essa comunicação é um gargalo. Não é raro ver uns jogos, por exemplo, que perde... Hum? Essa comunicação gera lentidão. Ah, sim. ...fames, mesmo a GPU não estando em 100%, mas de olhar a CPU, é ela que está em 100%, então vira um gargalo e a GPU fica um tempo parado esperando. Por isso, desde a nona geração de consoles de videogames como o PS5 e Xbox Series X, se falou tanto em loads instantâneos e tecnologias de melhorar esse gargalo como o Microsoft Direct Storage. Também é por isso que a estratégia da Apple com os chips M1 e M2 é ser um SOC ou System on a Chip, um único chip que embute CPU, GPU e RAM tudo junto para minimizar ao máximo esse gargalo, junta tudo no mesmo lugar, garante o uso mais eficiente de memória e caminho mais curto de comunicação, ajudando a evitar gargalos. Na velocidade que estamos hoje, a distância da sua CPU Intel e os pentes de RAM é gigante se comparado a soldar tudo junto no mesmo chip como a Apple faz. E é um saco, porque não dá para aumentar RAM depois, mas a razão não é porque eles são uma corporação querendo arrancar mais dinheiro de vocês, mas sim porque tirar esse gargalo faz muita diferença. A mesma coisa acontece na solução para data centers da NVIDIA, a tal arquitetura Gracie Hopper que eu falei. Começa com um super chip Gracie Grace, tanto Intel quanto ARM, que eles mesmos desenvolveram num único pacote com NVLink, que é um barramento de altíssima velocidade entre eles. E a alternativa, Gracie Hopper, que é outro super chip que junta uma CPU Gracie com uma GPU H100 Hopper. São soluções que juntam todos esses chips junto com meio terabyte de memória RAM LPDDL5 de 32 canais. Estamos falando de 96 núcleos de 3 milômetros. É um monstro. É esse o produto que tem feito as ações da NVIDIA disparar porque eles encaixam perfeitamente para acelerar processamento de transformers. O meu PC não é parrudo. Esse da NVIDIA sim é a verdadeira definição de parrudo, o atual estado da arte em 2023. É com servidores desse tipo que se pega meio terabyte de dados, quebramos em 300 bilhões de tokens e no final a OpenAI consegue gerar um modelo de GPT-4 com os tais 170 trilhões de parâmetros. Consegue entender melhor agora essa frase? Daí a mídia, os jornalistas ficam assustados, noticia... O que eu não faria para estar brincando com um brinquedo desse, meu amigo? E isso é texto, tá? Texto. O que eu não faria para estar brincando com um brinquedinho desse, cara? Filhas da puta, fala... Caraca, tá difícil fazer uma... Tá difícil fazer um cálculo especializado na GPU e mandar para a CPU. O que vão fazer? Vamos soldar esses filhas da puta na mesma placa. Eu acho que... Vamos colocar... Eu acho que roda o FIFA 4K sim, Danilo. Eu acho que roda o FIFA 4K. Caralho, coisa bonita. Como o GPT-4 se iguala ao cérebro humano, que tem 100 trilhões em sinapses, lembram? Sinapses mais ou menos são os pesos ou parâmetros entre neurônios. E agora que entendemos mais ou menos o que são esses parâmetros, vamos discutir a premissa errada. Parâmetros não são equivalentes a sinapses do cérebro humano. Quando se joga números arbitrários, assim, no título de uma matéria, todo mundo fica empolgado. Vamos entender o erro. Para começar, o nosso cérebro, em média, tem uns 100 bilhões de neurônios. E de novo, eu não sou um neurologista, então já assuma que minha explicação vai ser simplificada e de alto nível. E em pesquisa de IEA, estamos tentando igualar neurônios biológicos com neurônios digitais numa rede neural. E falamos em bits como num computador. Mas, para começar, neurônios não são exatamente binários assim. Um único neurônio é capaz de lidar com múltiplos sinais e conexões. Então, esse é um problema. Pode ter até uma 7 mil. Exato. Esse é um problema quando você vai tentar traduzir um sistema neural, que é essencialmente baseado. Vamos lembrar. A gente não usa um sistema de contagem porque o sistema binário é basicamente um sistema de contagem. A gente não usa um sistema de contagem binário no computador porque a gente gosta. A gente usa porque é basicamente como funciona a porra de um transistor. Ele está ligado, ele está desligado. Sim. A sinapse, ela tem formas de comunicação múltiplas. Então, se a gente for traduzir ela para um sistema de contagem, nem decimal serviria, sabe? Porque a gente está lidando ali como funciona a fenda sináptica, tempo de permanência daquela informação e daquela comunicação na fenda sináptica, a existência ou não do recaptador ali naquela fenda sináptica, qual é o neurotransmissor que está sendo utilizado, sabe? É uma série de aspectos que faz com que esse tipo de tradução, digamos assim, para um modelo binário de contagem ela seja um pouco trôpega. Dá para fazer, mas não é um a um, sabe? Sim. Isso eu acho que seria o máximo, mas em média o cérebro é capaz de ter até uns 600 trilhões de sinapses. Eu não sei porquê, dependendo de onde você pesquisa, falam em 100 trilhões, outros falam em 600 trilhões, e de novo, precisa pesquisar um pouco mais a literatura de neurologia para entender o que isso significa, mas não é um valor absoluto. Tem vários fatores, doenças como Alzheimer, por exemplo, afeta justamente a capacidade de fazer e manter sinapses. Em crianças, quando o cérebro ainda é muito mais elástico e não foi limitado pelo crescimento, o potencial é de um quadrilhão de sinapses. É um número absurdo. Mas, mais importante, os 170 trilhões de parâmetros do GPT-4 não se equipara à quantidade de sinapses que nosso cérebro é capaz ainda. Portanto, é falso que o GPT-4 já se igualou ao cérebro humano em quantidade de sinapses. A outra premissa é errada, um parâmetro de modelo de GPT não é equivalente a uma sinapse do cérebro humano. Nem de longe. Usamos o vocabulário neurológico para simplificar a descrição em termos de inteligência artificial com redes neurais. É uma metáfora. Em nenhum momento, nenhum cientista da computação vai te dizer que o neurônio de rede neural é idêntico ou sequer... Obrigado, aqui. Obrigado. Obrigado. Tem nem como, né, cara? Obrigado. É próximo de um neurônio biológico. É só uma abstração. E no caso de... Há parâmetros de modelos de Transformers diferentes têm pesos diferentes. Parâmetros não são iguais entre... Ah, mas essa live aqui toda é espanta xereca. Então relaxe. Vamos voltar ao meu vicuna rodando localmente na minha máquina. Lembram da afirmação do povo que fez teste de otimizou esse modelo? Ah, porque mulher também pode gostar disso aqui, né? Mas enfim. Um modelo vicuna de 13 bilhões de parâmetros em muitos casos chega a 90% da qualidade de resposta de um chat GPT-4 de 170 trilhões de parâmetros. Como que isso é possível? E por isso eu mencionei não-linearidade e teoria do caos. Um único parâmetro isolado se tentar ler e interpretar não tem como inferir nada. Só funciona se tiver combinado com vários outros parâmetros numa rede. O resultado final depende da interação de múltiplos parâmetros e por isso se gasta processamento da GPU pra gerar uma resposta. Parâmetros são pesos, probabilidades e tem várias formas de otimizar isso. Por exemplo, probabilidades pra ter o máximo de precisão podem ser valores escalares de tipo float de 32 bits. É isso que se gera no modelo depois do treinamento. Porém pesquisas mostram que podemos truncar esses valores pra float de 16 e a qualidade das respostas não cai drasticamente. É uma forma de otimização. simplificando, é parecido com o conceito de música em MP3 que dados das frequências que o ouvido humano não é capaz de detectar são cortados fora. Tecnicamente, isso tira a qualidade do áudio, mas na prática a maioria dos humanos não sente. Em termos de armazenamento, economizamos, sei lá, 10 vezes o espaço fazendo isso. Eu expliquei isso no episódio... Float é o número de ponto flutuante, é tipo número com um ponto, tá ligado? Tipo, número quebrado, vamos dizer assim. Não é tipo um, dois, três, quatro, é um ponto cinco, um ponto três, isso é um número, isso é um float. Nesse caso é... Aí o float, ele precisa de outra forma, aí no binário, ele é extinto de outra forma, precisa de mais espaço pra poder escrever. Até porque cada dadozinho ali é... Cara, eu acho muito legal, inclusive isso me lembrou da galera usando... Interpretando mal, compressão de dados, e dizendo que por causa disso a Terra era plana. Ah, nossa. Os caras pegavam as imagens da NASA, comprimida em JPEG, aumentavam lá o... a análise vivia um esquadradão, assim, sabe? No meio do negócio, esquadradão vermelho. O que acontece quando você aumenta muito a saturação do... A situação de uma imagem comprimida, né? Não tem o dado bonitinho ali, de cor. E os caras estão confundindo isso com... com conspiração, cara. É muito legal. Quando compressão JPEG vira argumento pra Terra planista. É, o Terra planista é... Já viu do Guentú, se eu do Guentú ou da máquina dele de jogos, né? Episódio de 25TB pra 5GB, onde pegamos uma imagem bruta em bitmap e reduzimos pra um JPEG. A qualidade cai, mas o olho humano sem treinamento não nota diferença tão grande assim. Otimizações e compressão são formas de simplificar os dados, diminuir a qualidade, de forma que nossos sentidos sem treinamento não sintam tanta diferença significativa. Fazemos isso com modelos de IA também. Reduzir os valores de Float 32 pra Float 16 é uma forma de quantização. Existem várias formas de quantização que são otimizações dos modelos pra exigir menos processamento pra gerar respostas sem danificar demais a qualidade. Isso ajuda a conseguir fazer um clone de chat GPT como o Vicuna rodar numa máquina caseira como a minha. Parece que minha RTX 3090 já é quase topo de linha, mas não. Por isso eu expliquei sobre a NVIDIA GH100, que é o tipo de hardware necessário pra rodar o chat GPT de verdade. Mas, respondendo, como um Vicuna de 13 bilhões de parâmetros consegue competir com um GPT-4 de 170 trilhões. E é porque, além de quantização, os algoritmos de autoatenção têm evoluído também. Em autoatenção, que acontece no processo de treinamento, cada token numa sequência precisa ser considerado com todos os outros tokens pra capturar dependências e relacionamentos. Tipicamente, autoatenção é computado dentro de uma janela de contexto, onde cada token é considerado com tokens vizinhos. Agora tem uma variante chamada autoatenção global, onde cada token é considerado independente de posição ou distância que permite o modelo capturar dependências num contexto mais global. Na prática é assim, custa mais caro pra treinar, mas os parâmetros resultantes no modelo têm mais qualidade. Então com menos parâmetros conseguimos chegar em respostas de qualidade similar, entenderam? A qualidade de um parâmetro não é universal nem estático, ele tá mudando à medida que aperfeiçoamos os algoritmos de treinamento e estruturas de dados. Redes neurais, mesmo deep learning com autoatenção global, ainda são representações rudimentares e grosseiras do nosso cérebro. Pra um GPT, ou Vicunda da Vida, conseguir escrever um texto com estilo de Shakespeare, precisamos treinar com todos ou quase todos os textos do Shakespeare. Pra conseguir gerar uma música parecida com Mozart, temos que dar o máximo de composições de Mozart quanto possível. O processo de treinamento vai encontrar patterns ou padrões e criar pesos pra eles registrando no modelo. Mas isso ainda é bem ruim se comparado ao cérebro humano. Pense você, se estiver treinando em literatura ou música, mesmo não lendo nem perto de todas as obras de Shakespeare, mesmo não estudando nem de perto todas as composições do Mozart, rapidamente consegue começar a copiar o estilo deles. Veja você como programador, não precisou ler todos os códigos já feitos em React pra começar a escrever códigos, bastou uns dois tutoriais. O nosso cérebro consegue aprender muito melhor que um Transformer, com muito menos dados e produzir resultados similares ou melhores dentro de um mesmo determinado assunto. E há hoje em dia, ainda depende muito de força bruta. Desde que o Lama foi lançado em fevereiro de 2023, estamos só em junho, já temos dezenas de modelos diferentes com vários níveis de quantidade de parâmetros, caindo desde 65 bilhões até só 7 bilhões, com vários tipos de otimização, como o GPT-Q pra quantização ou o Float 16. E isso permite rodar algo parecido com esse meu Vicuna local no Android ou até no Raspberry Pi. É o que eu acho ideal, um Transformer rodando localmente, offline, sem compartilhar nenhum dado pessoal meu, nenhuma conversa com nenhuma corporação por aí. Quanto menos dados meus eu tiver que dar pra alguém, melhor. Especialmente se esse alguém não me paga por isso. Pelo contrário, pra usar OpenAI, eu preciso pagar a assinatura. E sabe-se lá o que fazem com as minhas conversas. Bacana, significa que se o jornaleiro fala que o GPT-4 é próximo já de um ser humano e os nerdodas da ciência da computação já compactaram e tornaram eficientes até esse ponto do Vicuna, então já era. Tá fácil fazer a Skynet, né? Afinal, GPT-4 já consegue escrever código de programação. Basta eu carregar o código do GPT-4 e mandar ele melhorar o código em geral, GPT-5. Daí eu pego o novo GPT-5 e faço ele fazer uma versão melhor. A mandíbula de Rabisburgo aí, Hit. O que é isso? A mandíbula de Rabisburgo do chat GPT-R. Vai ser, mano, vê o meu anime e faz a segunda temporada é exatamente isso, é idiota nesse nível, tá ligado? É isso, porra. É, é, é. É isso, cara. Hit, Hit, Hit. É a tal da mandíbula de Rabisburgo que eu falei, cara. É um modelo generativo canibalizando outro, cara. Enfim. ...melhor GPT-6 e assim sucessivamente até eu ter o GigaChad GPT-T1000 Skynet que vai dominar o mundo. Certo? Errado. No final do dia, um GPT-5, 10, 20 continua não sendo mais que um autocorretor do seu teclado em versão maior. Tirem da cabeça a noção de que é uma inteligência. Ela não é inteligente. Tentar definir inteligência é um buraco de coelho profundo demais. Vai ter gente masturbando filosofia aqui até o fim dos tempos e ninguém vai chegar a uma conclusão. Vamos só assumir que até hoje não temos uma definição exata de inteligência humana. Na verdade, quando chamamos de inteligência artificial só quer dizer que os resultados para um ser humano podem parecer com algo inteligente. Mas não que de fato é inteligente. Entendem a diferença? Não ter uma definição exata é ruim porque não temos um plano exato de pra onde ir. Na neurologia de verdade, apesar dos avanços, não temos uma receita exata de como neurônios e sinapses funcionam 100%. Temos uma boa ideia, mas muita coisa ainda é especulativo. Mas podemos dar alguns chutes educados baseado em tudo que eu falei até agora. E aqui vai ser minha opinião pessoal. Se alguém tiver pesquisas que discordam, sinta-se à vontade para linkar nos comentários abaixo. Opinião por opinião, cada um pode ter a sua. E a maioria parece estar pulando rápido demais para a religião do AGI. E eu vou ser advogado do diabo e dizer por que isso não está nem perto de acontecer. Vocês entenderam até aqui? Quando vamos na interface web do chat GPT ou Vicuna ou qualquer outro derivado e escrevemos o tal do prompt, a pergunta, damos uns segundos e ele nos traz uma resposta. Mas na realidade não é isso. O que vem na verdade é uma continuação do texto do prompt. Tem uma diferença importante aqui. Ele não está tentando te responder. Acontece que com os parâmetros treinados no modelo, a probabilidade maior das próximas palavras é se parecer com uma resposta. Essencialmente, o que está acontecendo é similar ao autocorretor do teclado do seu celular. Dado o texto que acabou de digitar, quais palavras têm mais probabilidade de serem continuação? Entendam essa sutileza. Por isso eu falo que não é uma inteligência. GPT ou Vicuna não são pessoas e nem entidades com cognição tentando se comunicar. É meramente um completador de textos ou mais tecnicamente um Transformer pré-treinado. Caralho, velho. Isso aqui é pra... Caralho, isso aqui é pra destruir com tudo, velho. Porra, velho. Que filho bom, vai tomar no cu, velho. Ele não pensou em te responder, mano. Ele só foi probabilístico. Ele nem sabe que dá tipo dela. Porra, muito foda, muito foda. Muito foda, velho. Generativo. Quebrador de texto. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Pergunta, ou prompt, é um texto que se digita na expectativa que o modelo consiga continuar completando. É por isso que o texto da resposta vai aparecendo aos poucos, não é uma animação arbitrária. É igual você ficar clicando na próxima palavra sugerida pelo teclado. Um dos parâmetros que afeta essa continuação se chama temperatura. Nós não temos controle da temperatura do chat GPT pela interface web, mas no Bing da Microsoft tem esses controles de mais balanceado, mais preciso ou mais criativo. E no meu Vicuna eu tenho esse campo numérico. novamente do jeito que todo mundo escreve parece que estamos configurando uma pessoa pra ser mais criativa, mas isso é só parte do showzinho. Um Transformer não é mais ou menos criativo, ele é mais ou menos aleatório. Temperatura controla a aleatoriedade do complemento de texto sendo gerado, o que você chama de resposta. Caralho, acabou, mano. Aí ele jogou a última parte de carro que tinha pra jogar, velho. Puta que, mano. explicar o que, cara? Ele... A explicação é, Diego Toys, ele te responde a partir de parâmetros que ele foi treinado pra te responder. O que ele tá querendo te dizer é ele não sabe quando você pergunta... Vou fazer bem... Bem... Bem por alto. Quando você pergunta pra ele o que é, sei lá... Qual é a capital de tal lugar? Ele não sabe qual é a capital de tal lugar. Ele vai te responder baseado no que... A partir do treinamento que ele teve, qual é o local. Mas ele não sabe se isso é certo ou se é errado. Ele não tem essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Entendeu? Ele só vai te dar uma resposta. A partir do que você pediu e a partir de como ele foi treinado. É só isso. Ele não faz nada além disso. Entendeu? E aí você acha que isso é uma inteligência. Como a gente lida com inteligência. Isso aqui é criativo. Isso aqui... Isso aqui que ele tá explicando tem capacidade de ser criativo. É aleatório. De gerar algo do nada. Entendeu? Esse que é o ponto. Não tem como. não tem como explicar melhor do que esse homem tá fazendo aqui. Pelo amor de Deus. Pegar essa parte aqui não precisa nem ver tudo. Começa aqui do minuto 50 e vai embora. Aham. O modelo assinala probabilidades pra cada possível token que são candidatos pra ser a próxima palavra da sequência. Alta temperatura. Valores maiores do que 1.0 significa que o modelo assinala probabilidades similares a um conjunto maior de tokens. Se vários tokens têm probabilidades parecidas as respostas podem variar mais quando se repete a mesma pergunta. Quanto maior a temperatura mais você vai achar que ele tá sendo mais criativo mas também aumenta a probabilidade dele começar a dar resposta sem sentido. Temperatura média entre 0.5 a 1 é a resposta balanceada do Bing. É a mesma coisa que alta temperatura mas ele assinala probabilidades similares pra um conjunto menor de tokens controlando um pouco mais o que se perceberia como criatividade. E baixa a temperatura que é abaixo de 0.1 faz o modelo assinalar probabilidades similares pra palavras que realmente tinham mais chance de ser o próximo token. Isso faz a resposta parecer mais focada determinística previsível respostas sem sentido muitos chamam de alucinação eu não gosto desse termo porque implica que se alucinação é temporária nas respostas então no resto do tempo ele tá sendo sóbrio ou racional e não tá todas as partes das respostas são geradas mediante probabilidades do modelo eu só ajusto a quantidade de alucinidade nos candidatos pra falar uma palavra nada mais nada menos ele nunca alucina assim como nunca é sóbrio ele não é uma entidade consciente pra ser nenhuma das duas coisas é só um programa obedecendo probabilidades armazenadas no modelo mas aí é o grande problema da polissemia sabe calma aí rapidinho calma aí que ele roubou o negócio aqui o gato olha lá é então é cara isso me lembra um pouco é o que eu ia falar mesmo esqueci eu falei alguma coisa alguma coisa minha polissemia ah esse é o problema da polissemia o problema da polissemia é quando quando a gente a gente vai lidar com discussões que tem confusões de termos sabe por exemplo a palavra inteligência ou até esse caso o caso da caso de opacidade enfim quando a gente acaba lidando com termos é pra tentar simplificar ou é pra tentar fazer uma aproximação né o que é uma rede neural tal tal e a gente acaba e aí vem um cara aleatório olha por cima e não entende sabe é o problema do jargão é a mesma coisa no direito a coisa a porra do costume eu chego aqui pra você e falo não porque isso aqui é costume pra você costume significa uma coisa sim pra mim costume dentro do dentro do mundo jurídico é algo muito específico sabe costume é algo muito específico não tem nada a ver com costume socialmente conhecido então esse é o grande problema das polissemias quando a gente tá lidando com conhecimentos complexos sabe você acaba levando você acaba induzindo ao erro é verdade é verdade o mundo de transformers é só uma métrica de aleatoriedade não tem nada a ver com criatividade humana assim como inteligência artificial não tem nada a ver com cognição de verdade transformers e todo tipo de machine learning ou deep learning são meros sacos de probabilidades eles não tem de fato cognição pra pensar hum acho que a gente nem sabe exatamente como é que funciona a gente pode entender como é que funciona o processo criativo né mas explicar de uma maneira que você consiga transportar pra uma outra coisa acho que a gente não consegue fazer ainda né a gente nem sabe como é que funciona né dados dizem que a probabilidade desse evento é X mas realmente faz sentido tem alguma coisa que eu não tô percebendo deixa eu parar pra pensar o que seria o que um ser humano inteligente consegue fazer transformers não refletem só cospem exatamente o que as probabilidades do treinamento do modelo dizem pra ele cuspir e nada mais quando um transformer consegue pegar uma equação e achar a resposta ou pegar até uma planilha de balanço de uma empresa e dizer se tá indo bem ou mal ela não tá sendo inteligente simplesmente existem probabilidades no modelo que levam a resposta porque materiais que ele usou de treinamento tinham já a resolução de equações e teu professor tá certo parecidas da mesma forma que eu disse que não existe um monte de ifs de regras gramaticais pra conseguir escrever textos também não tem um monte de ifs de regras matemáticas pra fazer contas sempre volte a imagem daquela lista de pares de palavras e probabilidades do exemplo do teclado com alto corretor aquilo é tudo que ele tem um conjunto gigante de probabilidades toda a resposta que te dá por mais inteligente que pareça não teve nenhum tipo de raciocínio ou lógica ou inferência e descobre tudo na sua intuição e razão é pura filosofia tá ligado tô falando de explicações que eu consiga transportar isso pra um código tá ligado aí é outro nível de discussão é que você quer fazer uma é que na verdade você tá tentando entender é como isso funciona como sistema é e como você é sistema né sistema dentro da teoria dos sistemas estrutura e função como você consegue descrever isso estruturalmente né e aí quando você consegue descrever isso estruturalmente você consegue replicar isso também estruturalmente e aí né replicar o sistema a gente não consegue nem descrever estruturalmente como funciona esse sistema neurológico então inclusive se vocês querem se vocês quiserem entender de verdade teoria do sistema do ponto de vista da neurociência vai atrás do Maturani do Varela eu tô de boa é eles escrevem umas coisas bem legais sobre isso é bem útil cara teoria do sistema pra analisar inclusive sociologia uso bastante só probabilidade um texto criado para um Transformer às vezes pode parecer simpático se você for uma pessoa carente vai parecer que o Transformer responde se importando com você mas nada disso é intencional é você projetando nele o que gostaria que ele fosse pelo amor de Deus mas fica tranquilo porque eu acho que é nesse vídeo aqui calma aí eu acho que eu não cheguei a ver esse vídeo todo mas eu tava olhando nos comentários eu acho que é nesse vídeo aqui que tem um cara que fala assim não eu tô aqui fazendo chat GPT de waifu sei lá um bagulho deixa eu ver se eu acho que não lembro se era aqui aqui ó estou construindo com um colega uma AI o AIFA assistente pessoal olha aí olha aí tô falando tá chegando essa hora Zaca empático se você for uma pessoa carente vai parecer que o Transformer responde se importando com você mas nada disso é intencional é você projetando nele o que gostaria que ele fosse todo mundo faz isso com animais de estimação isso se chama antropomorfismo você pode atribuir emoções humanas pra animais ou objetos inanimados tem gente que procura que uma escultura sorri pra ele quando passa na frente obviamente não um exemplo simples disso são as nuvens do céu vira e mexe você olha pro céu é uma coisa bem legal eu vi uma pica aqui eu vi um coelho mas assim é uma coisa talvez ele esteja confundindo duas coisas mas assim existe existe essa tendência né existe uma diferença entre a tendência de encontrar rostos humanos em lugares e a tendência de encontrar padrões aí é um nível de relação muito diferente mas a coisa do é bem interessante porque se você for ver a evolução da seleção artificial dos animais de estimação você vê que tem uma convergência pra expressões que pareçam humanas então meio que meio que no na história da nossa seleção artificial de cachorros por exemplo de canilhos por convivência humana a gente tendeu a fazer uma seleção positiva daqueles animais que pareciam sorrir ou que ou que a gente conseguia identificar ali sinais que eram mais próximos do humano é a paleidolia é diferente tudo são as nuvens do céu vira e mexe você olha pro céu e vê claramente uma escultura nas nuvens dependendo da sua inclinação ideológica poderia pensar uau Deus realmente é criativo olha que obra maravilhosa no céu que ele tá me dando ou uau a mãe natureza é especial mãe gaia continua demonstrar sua genialidade criativa nos céus ou uau a droga que eu acabei de tomar é da hora só esse último pode estar certo o fato é que a nuvem em si não tá em formato de nada se passar um avião por cima da mesma nuvem não vai ver nada ou vai ver outra imagem da posição que você tá na sua cabeça suas sinapses pré-treinadas sugerem que você tá enxergando a silhueta de algum objeto ou animal que já viu antes é um efeito colateral da nossa cognição poderíamos chamar de bug esse é o cérebro primitivo o cérebro rápido automático e meio burro ninguém moldou essa nuvem que é o cérebro que eu tenho é o único que eu tenho ela aleatoriamente acabou numa determinada posição que parece ter um determinado formato não houve intenção foi aleatório eu diria que a IA tá pouco se fudendo pra você mas isso implicaria que ela tem consciência então ela nem tá se fudendo pra você nem isso ela tá ela não pensou em você mesmo que ela não pensou ela não pensou peraí peraí então quer dizer o chat GPT é o no thinker original exatamente é o último no thinker não é o original ele é o último é o último da cadeia né é nossa evolução natural eu vou virar um modelo generativo de IA exatamente exatamente esse é o último você vai virar uma bela CPU então ela nem tá se fudendo pra você ela não pensou em você mesma coisa com o transformer ela não tem consciência ela simplesmente é uma mera ferramenta uma chave de fenda que sabe cuspir palavras segundo uma matriz de probabilidades nada mais nada menos por acaso você tá olhando pra chave de fenda e achando que tá sorrindo pra você não tá isso diz mais sobre o seu estado emocional do que sobre a ferramenta tomou apedrado ela só é capaz de sugerir uma palavra depois das outras palavras que vieram antes seguindo uma tabela de probabilidades que vieram do treinamento não busque segundo as temporadas busque terapia ela criou algo que não existia mas não é criação é aleatoriedade pura sorte é a nuvem no céu não é um processo repetível e ela não sabe refletir algo como uau isso que eu inventei é da hora nunca tinha visto antes ela não tem emoções pra conseguir dizer uau se você der o código de uma IA feita com RNNs como eu falei antes pro GPT-4 analisar ela não vai magicamente conseguir chegar no paper de Transformers se esse paper não tava no material de treinamento ela não vai concluir sozinha que esse era o próximo passo portanto ela é incapaz de conseguir chegar no GPT-5 novas descobertas precisam ser feitas por humanos documentadas alimentadas no treinamento de IA e só aí ela vai saber cuspir o texto desse paper ela é incapaz de usar o que aprendeu pra gerar descobertas novas de forma intencional existe uma historinha que é chamada do Teorema dos Macacos Infinitos o Teorema sugere que se tiver um macaco apertando teclas na máquina de escrever por uma quantidade infinita de tempo quase com certeza vai conseguir digitar qualquer tipo de texto eu quero ser um macaco infinito na prática estamos falando de uma quantidade tão absurda de tempo seria impossível até de vocês terem noção tem um texto eu não lembro caraca a Biblioteca de Babel do Jorge Luiz Borges que ele vai descrever uma biblioteca é basicamente o Teorema do Macaco Infinito só que em forma de texto é a teoria do Macaco Infinito ele pega ele pega a ideia de que se imaginemos uma biblioteca que ela começa o primeiro livro dela é só uma sequência de A letras A ele fala que em algum momento aquela biblioteca vai ter toda a história da humanidade todas as possibilidades de livros vai ter tipo sei lá sequência de um livro clássico sabe bem interessante estamos falando provavelmente de mais tempo que a idade atual do universo desde o Big Bang mas é um conceito que demonstra que sim sem nenhuma inteligência só com aleatoriedade dado um tempo absurdo uma hora tudo que já produzimos vai aparecer sem nenhuma intenção só via aleatoriedade é uma história para dar noção de conceitos como infinito e aleatoriedade essa história é creditada ao matemático francês Félix Emile Borel de 1913 ou seja desde o começo do século XX já se tinha essa noção que muitos de vocês mais de um século depois ainda estão com dificuldades de entender GPT e derivado são macacos modernos dessa história só que em vez de totalmente aleatório damos um modelo de probabilidades para facilitar o trabalho deles só isso mas chamar de macaco é meio ofensivo para o coitado do macaco que ainda é mais inteligente que qualquer IA falando em século passado deixa eu aproveitar para voltar lá atrás na história das inteligências artificiais o estudo de algoritmos e técnicas que contribuem para esse campo existe desde os anos 50 pelo menos mas nos anos 70 surgiu um programa que até hoje ainda deixa os desavisados meio surpresos o nome do programa é Elisa existem várias versões inclusive rodando online deem uma olhada eeeh 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 como podem ver é um chat bote também que nem o chat GPT e parece uma pessoa bem desconfiada fica dando umas respostas meio grossas o Ibis de anime chamariam ela de Tsundere mas se hoje o povo fica empolgado com o chat GPT respondendo imagina isso nos anos 70 só para dar contexto isso é antes da revolução dos microcomputadores de 8 bits como Commodore ou Apple 2 isso é antes da Microsoft ou Apple existir nem internet existe ainda quando eu rodei uma versão de Elisa pra DOS lá no começo dos anos 90 lembro que eu fiquei fascinado e pensando como eu faria minha própria versão e aí vocês podem se perguntar caraca mas como era possível ter isso nessa época bom quem faz ciência da computação ou programa um tempo já deve ter entendido o funcionamento o modelo é super simples é baseado inteiramente em pattern matching basicamente encontrar palavras chaves ver se tem uma resposta pré-programada e montar essa resposta na mão é um sistema de templates quando eu digo na mão aqui sim ao contrário de modelos de transformers é realmente um monte de ifs quem já montou agentes ou robozinhos tanto de chat de suporte ou e-mail é um bom exercício de faculdade para iniciantes o chat GPT vai achar várias versões veja essa é uma versão feita em Java e vamos ver o tal modelo entre aspas é uma lista de chaves e valores e os valores como podem ver são frases pré-prontas por exemplo se durante o chat você se desculpe escreve algo como I'm sorry ele quebra essa string encontra a palavra sorry e nessa lista olha só tem três respostas pré-programadas ela pode responder por favor não se desculpe ou desculpas não são necessárias e vai escolher aleatoriamente para não parecer que está se repetindo só isso já é suficiente para passar no teste de Turing que é um teste feito para identificar quando uma inteligência artificial consegue enganar um ser humano numa breve conversa Elisa é a voz espiritual do chat GPT mas o ponto em apresentar a Elisa é para vocês verem que para enganar seres humanos não precisa de muito por alguma razão nós seres humanos somos muito fáceis de enganar somos propensos a acreditar em qualquer coisa acho que somos animais com fé excessiva é um ponto forte mas é um enorme ponto fraco também eu pessoalmente sou cético mas aí me chamam de do contra vai entender vou continuar não sendo trouxa só isso um chat GPT se eu quisesse simplificar bastante não é muito diferente da Elisa em conceito é um programa que usa um modelo você nunca seria o gato que mostra frases de acordo com o que se digitou antes automaticamente pegando palavras cujos valores de probabilidade fazem mais sentido dado as palavras anteriores e não existe nenhuma emoção envolvida não existe simpatia não existe compaixão não existe amargura nada não tem uma linha de código nem de dados no modelo que representam qualquer emoção é apenas uma calculadora que em vez de devolver números devolve conjuntos de palavras só isso mas e as IAs que geram imagens inéditas de dados da OpenAI vídeo midi journey vídeo stable diffusion vídeos novos plugins de geração e ajustes de imagens que começaram a ser distribuídos no Creative Cloud classificação de imagens geração de novas imagens são campos diferentes dentro da inteligência artificial Isso é o melhor filme que já pagaram aqui. Deixa eu jogar na mesa mais alguns conceitos. Um campo que existe desde pelo menos os anos 80 é o estudo sobre CNN. E não, não é esse não, é uma CNN que é útil. Convolutional Neural Networks, que é um modelo que dizem que é bom para processar dados que se parecem com grades, como uma grade de pixels, que é como representamos uma imagem. As tais camadas convolucionais, não sei se é assim que fala em português, aplicam vários filtros ou kernels aos dados de pixels para criar um mapa de funcionalidades. Em resumo, esses filtros extraem características da imagem, o equivalente a tokenizar um texto e gerar palavras ou anagrams. Mas CNNs ficaram super famosos só depois de 2012, quando saiu a Alex Nett, de Alex Krizevski e Lia Sutskiver e Jeffrey Hinton. Devo ter arregaçado os nomes, mas beleza. Era um concurso que todo ano o vencedor ficava um pouco melhor do que o do ano anterior. Mas em 2012 o salto foi uma ordem de grandeza melhor. Não lembro os números, mas faz de conta que todo ano os melhores algoritmos conseguiram identificar 85% das imagens, no ano seguinte 86% e do nada deu um salto para 99%. Isso gerou um enorme interesse na comunidade de pesquisa em cima de classificação de imagens. Em paralelo, em 2014 surgiu o conceito de GANs, Generative Adversarial Networks ou Redes Generativas Adversárias, desenvolvido pelo Ian Goodfellow e seus colegas. Foi um avanço no conceito de geração de imagens. De forma simplificada é como se fossem duas IAs, uma competindo com a outra. Um gerador cria imagens e um discriminador avalia. Por exemplo, digamos que quero gerar imagens de gatos. O gerador faz as imagens e o discriminador tenta identificar se é um gato mesmo. É um processo que acelera o processo de aprendizado por fornecer feedbacks muito mais rápidos do que um treinamento supervisionado por humanos. CNNs e GANs eu mencionei mais para vocês saberem alguns nomes importantes, mas o DALE da OpenAI não usa GANs. Ele usa um derivado do modelo de Transformers do GPT, só que aplicado a imagens. Assim como geração de respostas de texto, onde ele vai prevendo uma palavra após a outra, levando o contexto anterior em consideração, o DALE também usa uma arquitetura de Transformers, criando imagens um pedaço atrás do outro. Ou seja, também usa mecanismos de auto-atenção, em vez de camadas recorrentes ou convolucionais tradicionais. Essa não é a única forma de se criar um gerador de imagens. Mais do que o DALE, que é fechado, eu gosto do Stabled Fusion, que assim como o lama da meta, também foi liberado publicamente como modelo aberto. Quem me acompanha no Instagram viu quando eu fiquei brincando de usar o Stabled Fusion com outras ferramentas abertas para fazer remasterização, upscaling de vídeo. Assim eu pegava um vídeo super antigo, com qualidade de DVD ou VHS, e conseguia fazer ele redesenhar uma versão 4K. Se não viu isso, vejo o destaque usando o IA no meu Insta. E enfim, diferente do DALE, que usa Transformers, o Stabled Fusion, como o próprio nome diz, usa um modelo de difusão. Esse modelo... Eu vi ele fazendo isso, em algumas partes ficavam legais, mas no geral ainda fica bem ruim. ... gera imagens simulando um processo aleatório rodando... É, então, galera, sinceramente, no mundo de animação, é pra isso que vai servir. E ele... ... é isso. ... reverso. Ou seja, o processo de geração começa com uma simples distribuição, como um Gaussian Noise. Literalmente um... Ele consegue... Ele conseguiria, tipo, melhorar a imagem no sentido... Eu tô com uma imagem ripada, zoadaça. Será que ele consegue melhorar muito nesse sentido? Consegue, depende da quantidade de informação que ele tem. Uhum. ... dor de barulho aleatório mesmo. E vai gradualmente refinando esse barulho, passo a passo, até chegar numa imagem que parece com os dados que o modelo foi treinado. É meio que como partir de um punhado de argila, tudo bagunçado, e passo a passo ir esculpindo e refinando até chegar numa escultura. Esse processo de refinamento é dirigido por uma rede neural que aprende a predizer o próximo passo da difusão. E por isso ele se chama Stable Diffusion, ou difusão estável. Um site que parece que tem ganhado relevância na comunidade de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas e modelos de IA é o Hugging Face. Ele serve como um repositório. É de lá que podemos baixar os modelos de lama, alpaca, vicuna, em todos os diferentes tamanhos e formatos. Existem modelos específicos pra texto, como o vicuna. Específico pra imagens, como o do Stable Diffusion. Conversor de texto pra áudio, como o Speech T5 do Facebook, e muitos outros. O ponto é que não existe uma única inteligência unificada que faz tudo. Existem modelos isolados e independentes feitos pra tarefas específicas. Um GPT não sabe converter texto em áudio, isso é outro modelo. Portanto, quando vê produtos web que parecem uma única inteligência, não é. É um integrador que divide o que você pediu entre diversas inteligências diferentes. O que me leva a outro tema que eu queria tocar de leve. Mesmo porque eu só comecei a estudar isso recentemente. Eu expliquei como as coisas funcionam superficialmente por baixo dos panos. Mas agora precisamos falar do que fica por cima dos panos. O que usuários normais, como eu e você, enxergam. A interface. Não só a interface gráfica web de chat, mas a interface de APIs e tudo mais. Surgiu um framework que tem ganhado cada vez mais relevância na comunidade, que tá investindo pra construir ferramentas integradas com os diversos serviços de IA que eu mencionei, como GPT, BARD, Stable Diffusion e outros. Esse framework se chama Land Chain. Ah, grosso modo, pense em um framework como Jungle, Laravel, Rails ou Spring, mas feito pra construir aplicativos que usam essas IAs. Eu gostei particularmente da documentação. Pra um projeto de código aberto novo, tem material suficiente de estudo, incluindo pesquisa de papers acadêmicos sendo publicados agora. Em particular, eu queria tocar no ponto de prompts. A moda dos parasitas, sanguessuga, agora é criar cursos online de prompts. Já viram por aí? Ih, mulher de prompts. Calma aí, tem os que ganham milhões, ganham milhões. Ganhou 300 mil dólares por ano, calma aí, calma aí. Caralho, velho. Tão ganhando muito, né? Calma aí, calma aí. ...que eu já vi. Seria o equivalente a você se chamar de engenheiro de pesquisa no Google. Já deixo a dica pra vocês, não faça nenhum deles. Sem nem olhar, eu posso garantir que quase todos são pega-trouxa. Lembra aquele ditado? Todo dia um malandro e um otário acordam e vão pra rua. E quando se encontram, rola negócio. Não seja um otário. Enfim, o LangChain é um framework extenso. Não pense em algo simples como um Express de Node.js. Isso tá mais pra um Spring de Java. Tem diversos conceitos, como models, pra interfacear com os diversos serviços de IA como o ChatGPT. A grosso modo, esses models seriam como um Hibernate, uma ORM pra IAs. Mas tem outras abstrações. Tem agentes, tem correntes, tem índices. Mas uma das partes interessantes é que tem prompts. Diferente desses cursinhos idiotas por aí que ficam mais no esquema Olha só, eu testei uns prompts aqui e vou compartilhar com vocês. Ou então povo que fica copiando teorias da conspiração de prompt que surgem no Reddit. De fato, existem pesquisas acadêmicas sendo feitas no estudo das melhores formas de se fazer perguntas pra passar pra um transformador generativo como o GPT. Lembra o que eu falei? Os transformers só continuam adicionando palavras na frente do prompt que você escreveu. Quanto melhor escrito for o prompt... Gostou dessa frase, né? Existem pesquisadores fazendo. Não é o emprego. Tipo, eu sentar na frente do prompt e ficar escrevendo, tá ligado? É, não é emprego pra área privada, né? É dinheiro público que tá sendo posto aí pra estudar essa porra e desenvolver, caralho. É sempre assim. É dinheiro público que tem que usar pra fazer pesquisa e desenvolvimento. Prompt, maiores as probabilidades de se conseguir as respostas que procura. Ele vai conseguir prever melhor as palavras seguintes. O melhor prompt não é escrever um textão aleatório, mas sim conciso e estruturado. Na documentação eles fazem links pra diversos papers acadêmicos como o estudo pra... Não, não, Node de Java não. Node é uma linguagem e Java é outra linguagem. ...a cada tópico. Eu não levaria 100% a sério. Nem todos os papers têm consenso. Muita coisa é só teoremas e hipóteses. Mas é melhor do que chutes de YouTuber. Com o LangChain eu poderia fazer um model que se integra com o meu Vicuna rodando localmente, daí poderia não depender de serviços de terceiros e também manter a privacidade dos meus dados, já que eu não preciso compartilhar nada com ninguém. Se alguém tiver interesse de estudar, pesquisar ou até empreender com essa nova geração de transformadores, essas são ferramentas que podem ser muito úteis. Esquece curso idiota que é Duh, olha só como eu sou inteligente. Sei integrar com a API da OpenAI. Sério, isso é o básico. Do básico. Do básico. Você aprende em 10 minutos num blog post. Não tem absolutamente nada de mais. Aliás, um curso de IA que se preza tem por obrigação de tudo o que eu falei nesse vídeo, só que explicado com 10 vezes mais detalhes no mínimo. Caso contrário, não vale seu dinheiro e muito menos seu tempo. Não perca tempo com esses cursos caça-níquel. São todos perda de tempo. Veja os links que eu deixei na descrição do vídeo e estude um a um que no final você vai aprender. Bom demais. Tá aí, ó. Nem fudendo que eu não chego nem perto disso aqui. Muito melhor e de graça. O hype em torno de IA tá fora de proporção. Prato cheio pros oportunistas de plantão. Pra finalizar, eu acho que vale a pena voltar na questão que incomoda todo programador iniciante. Ah, mas será que com essa evolução rápida de Transformers não é questão de tempo até ele substituir todos os programadores? Eu já tinha feito um vídeo só pra responder isso e recomendo que assistam. Mas considerando o que eu expliquei hoje, eu vou explicar por que tecnicamente isso não vai acontecer. Primeiro, um Transformer é incapaz de gerar textos sobre assuntos que nunca viu na vida. Isso é importante de entender. Vamos recordar o que é um modelo. Banco de dados de tokens retirados dos textos de treinamento e, mais importante, as probabilidades de um token pra outro token dentro de uma rede. O modelo não contém o texto original, só pesos. Eu vou repetir porque isso é importante. Nenhum texto aparece na sua forma original dentro do modelo. Pra ter na cabeça, pense assim. Já vendo que vários livros no final têm algumas páginas com índice remissivo, são todas as palavras importantes que aparecem no texto do livro e as páginas onde aparecem. É que nem um índice rudimentar de banco de dados. Quando fazemos um prompt e pedimos, sei lá, pra ele citar um trecho da peça King Lear de Shakespeare, vai gerar o trecho, se não igual, muito próximo ao trecho do texto original. E isso confunde, pois parece que então ele tem o texto inteiro guardado em algum lugar. Mas não. Por exemplo, eu pedi pra ele citar um diálogo entre Albany e Cordelia e, corretamente, disse que não existe o diálogo entre os dois na peça e sugere outra cena, ato 4, cena 2, onde Albany fala com sua esposa, Goneryl, e segue o trecho exatamente como tá na peça. Novamente, é muito difícil tratar o caminho exato dentro do modelo, indo de probabilidade em probabilidade, pra reverter o processo e descobrir como o GPT conseguiu escrever o texto. Mas podemos dar um chute educado. A sequência de palavras do diálogo tem altíssima probabilidade. Primeiro no meu prompt tem todas as palavras-chave importantes, pra contexto como Shakespeare, Albany e tudo mais. Quando ele começa digitando o trecho, you are, no contexto do diálogo, a chance maior é da próxima palavra ser notch, depois da palavra ser worth, depois ser the, e depois dust. São as probabilidades mais altas dessa sequência. Ele não tem o texto original, mas tem as probabilidades que permitem remontar uma boa parte do texto original. Opa! Muito obrigado, Vinícius. Pelos... Doze? Doze infilições? Quero diga-lo. Muito obrigado. Até certo ponto, a grosso modo, o modelo acaba servindo como uma versão comprimida dos textos originais, mas com perdas. Quebramos todos os textos em tokens, e gravamos os relacionamentos, de forma que é possível recuperar alguns desses textos, mas não podemos garantir que é possível recuperar tudo, porque a mistura de alguns textos similares vai desajustar as probabilidades. Até o Silvano, eu sei. No final, teríamos no máximo a versão mesclada de dois ou mais textos. Quanto mais repetidas vezes um determinado texto aparece em diversas fontes no material de treinamento, maiores as chances de conseguir reconstruir depois. Shakespeare, tendo obras que foram analisadas, discutidas e citadas inúmeras vezes em várias fontes, tem maiores chances de ser reconstruído. Sobre mim, Fábio Akita. Já vai ser mais difícil, porque no contexto geral da web, eu sou extremamente pouco citado. Mesmo assim, o GPT-4 até que consegue fazer uma descrição super genérica sobre mim. Fala coisas certas, por exemplo, que eu sou brasileiro, que fundei a CodeMiner, que palestrei em eventos e ajudei a divulgar o Ruby on Rails. Mas aí fala que eu também ajudei a divulgar metodologias ágeis, que não é mentira, mas nunca foi um ponto importante. Ele fala que eu fui keynote speaker, ou seja, que dei palestras de abertura em muitas conferências, o que não é verdade. Ele já começou a misturar informações de outras pessoas similares. Mas isso não é acidente. É porque, comparado a um Shakespeare, não tem quase nada sobre mim na web. E as probabilidades são muito parecidas com outros palestrantes de tecnologia da mesma área. Por isso, também é difícil pra ele citar... Isso aqui é muito importante o que ele tá falando aqui. É muito importante pra que você compreenda por que ele faz essa mistureba toda, tá ligado? Porque ele não sabe quem é ninguém, porra. Exato. Acho que agora ficou claro pra todo mundo, né? Como é que funciona. Porque... O informatão não tá sob contexto, né, cara? Porque ele inventa história, porque ele... Porque, né? É tipo eu fazendo... Eu mostrei pro meu professor, né? Falei, olha aqui, professor. Ele montou uma biografia pra você, né? Falei, olha aqui. Aí tava lá, Francisco Marino é professor titular de Direito Internacional. Note. Francisco Marino, na verdade, é professor doutor de Direito Civil. Fontes exatas, porque cada palavra do texto que gera pode ter vindo de um lugar diferente. Não tem como saber exatamente. Pra ter links pra fontes como o Bing faz, eu especulo que precisei de um processo em duas ou mais etapas. Primeiro, gerar o texto da resposta como o GPT já faz. Depois, pegar esse texto e fazer alguma pesquisa tradicional no Bing antigo. Daí cruzar as duas informações e ver se os textos minimamente batem e finalmente apresentar juntas, como se a resposta já tivesse saído pronto com os links pras fontes. Não é o Transformer que dá os links, necessariamente. É um segundo processo separado. Porque o modelo do Transformer em si não tem como garantir exatamente qual parte veio de onde. Quanto mais um certo assunto tiver textos pra treinar, mais precisas vão ser as respostas. Por isso é mais fácil conseguir informações sobre celebridades do que sobre alguém como eu ou vocês. No nosso caso, nossas informações vão ser misturadas com de outras pessoas similares, porque as probabilidades não vão ajudar. Lembra a temperatura de criatividade? Ela garante que mesmo sem saber a resposta exata, o chat GPT vai continuar tentando responder baseado nas probabilidades que tem no modelo atual. Mas não tem jeito. Toda resposta sobre coisas que não tinha no material original de treinamento, ou tinha muito pouco, vai ser uma alucinação probabilística. Só isso. E vai estar errado. E isso acontece com tudo que for novidade. No dia 1, todo o Transformer vai ser praticamente inútil. Outra coisa. Mesmo sendo capaz de ler código, explicar código dos outros e gerar códigos, ainda não vai ter a capacidade de gerar um projeto inteiro. Lembra os códigos vazados do Twitch, ou o código de ranking do Twitter que eu analisei? Estamos falando de milhares de arquivos, centenas de milhares de... Pô, aqui tá essa camisa do Faro e Força, é uma sacanagem feia. Código de ranking do Twitter que eu analisei? Estamos falando de milhares de arquivos. Não, tá 1.25, mas ele fala rápido mesmo. Centenas de milhares de linhas de código. Sabe qual é um dos... É que ele... Ele lê o roteiro, né? Então ajuda também o pessoal falar um pouco mais rápido. Canhares de Aquiles de toda a IA, backtracking e memória. As respostas costumam ser boas. Hoje, porque ele leva em consideração o texto anterior em partes. É, lê, lê, lê. Ele também tá acostumado... Ele tem o teleprompter, né? Depois que tu acostumado, acho que fica também... O ritmo fica bom, né? Se eu queria testar um dia, mas tem que ter uma câmera boa. ...partes. Existe um limite de quanto consegue voltar atrás no texto anterior. No caso do GPT-3 e 4 atual, ele se limita a enxergar uma janela de contexto de, no máximo, 2.048 tokens. E as respostas também têm um limite. Quanto mais longo for esse limite, mais caro fica pra processar o resultado seguinte do gerador de palavras. Maiores as chances dele esquecer o contexto. E muito maiores as chances de rapidamente perder a coerência de respostas longas. Entenda, o GPT atual não tem capacidade de ler mais que 2.048 tokens. Então jogar o código inteiro da kernel do Linux pra ele analisar, por exemplo, é impossível. E pedir pra ele escrever um código desse mesmo tamanho é mais impossível ainda. Lógico, nada é impossível, mas é altamente improvável. No meu Vicuna rodando o local tem essa tela de configuração pra justamente configurar o tamanho da janela de contexto e de resposta. E não é um número muito grande, não. Num teste não científico, eu tentei abrir duas janelas do projeto Text Generation, que é a interface web que eu tô usando em cima do Vicuna. Não sei se é uma precaução da interface web ou uma limitação do próprio Vicuna por baixo, mas só tem capacidade de responder uma pergunta de cada vez. Se eu abrir outro navegador e tentar fazer outra pergunta, enquanto na outra janela ele ainda não terminou de responder a primeira, vai ignorar e não deixar rodar em paralelo. E mesmo se conseguisse, só com um único processo de resposta, tá consumindo no mínimo 50% da minha GPU, consumindo mais de 18 gigabytes de VRAM. E enquanto responde esse consumo, continua aumentando. Ou seja, uma máquina como a minha, ele só consegue responder uma pergunta de cada vez. Você tá pensando em fazer um serviço online, SaaS pra vários usuários acessarem? Vai sair super caro, porque só vai possibilitar uma resposta a cada 2 a 5 segundos. Um servidor web pequeno tem capacidade pra responder, sei lá, mil requisições por segundo ou mais, mas um Vicuna tá mais pra 0.2 requisições por segundo. É ridiculamente pesado e não escala. Eu não lembro que artigo que a OpenAI falava que cada dia de operação do chat GPT custa, sei lá, um milhão de dólares, sim, um milhão por dia. Mais ou menos faz sentido, dado o custo de GPU necessário pra responder todo mundo. Mas claro, novas técnicas de otimização têm aparecido, como o exemplo de quantização que eu expliquei antes, mas estamos falando que precisa melhorar ainda umas 10 mil vezes pra ficar economicamente viável pra casos como escrever um livro de 500 páginas sem perder coerência, ou escrever um projeto de verdade com milhares de arquivos de código. No estágio atual da tecnologia é impossível. Essas são só algumas das razões de por que um chat GPT... Não vai substituir programadores e outras profissões. A partir de um certo ponto, fica tão caro... Sai mais barato pagar um roteirista. Exatamente, é mais barato. Que não compensa, especialmente porque, como eu já expliquei, essa inteligência não é inteligente, ela só cospe com a atividade. Não tem criatividade. Não sabe tomar decisões baseadas em coisas como custo-benefício ou bom senso. Não vai ter coerência em respostas longas. Não tem noção se o código sendo cuspido tem segurança ou escalabilidade. Ela tem memória menor que um peixinho dourado. 2.048 tokens. Mesmo se aumentar 10 vezes, esse limite ainda é super pouco. O script deste episódio tem 15 mil palavras. O chat GPT é incapaz de escrever meus scripts. Mas tudo bem. Como uma ferramenta de auxílio é super boa. Trechos pequenos, repetitivos, código trivial, que facilmente encontramos no Stack Overflow repetidas vezes, o estado atual de Transformers é mais que suficiente pra acelerar um bom profissional. Hoje é impossível. É verdade. A gente tá usando lá no trabalho o Copilot, que é do GitHub junto com a inteligência artificial. E é uma inteligência artificial que tá rodando pra gente lá no trabalho. Então ela lê bastante os nossos códigos, né? E aí às vezes a gente tá lá trabalhando e ela fala assim, porra, o que você acha de fazer esse bloco aqui? Aí, porra, o bloco é basicamente o que eu preciso mesmo, sabe? Aí isso ajuda bastante. Mas tipo, eles não me sugerem. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, tá ligado? Você não pode chegar lá e... Ah, é isso. Pá, rodou, funcionou. Tá ligado? Cara, eu tô usando bastante modelo de negativo pra produzir e-mail. Pra produzir e-mail e template de petição. É bem útil mesmo. Assim, você precisa analisar depois, né? Sim, mas só que realmente te deixa mais produtivo. E vai continuar sendo impossível alguém que não é programador conseguir fazer um projeto complexo inteiro. Qualquer um que diga o contrário não tem a menor noção do que tá falando. Considere como os algoritmos funcionam e considere os pontos de máximo e mínimo. Não basta dizer, eu tenho esperança, é só ter fé. Precisamos de números. E os números dizem que é extremamente improvável. Eu uso o GitHub Copilot faz meses. Em vários vídeos, toda vez que aparecem trechos de código, eu usei a ajuda do chat GPT ou Copilot. Ambos têm plugins pra vários editores, como NeoVim ou VS Code, e funcionam super bem. Tem a capacidade de ler o código do arquivo que se tá editando. Não consegue usar o projeto inteiro de contexto pelos limites que eu acabei de explicar, mas só de usar o trecho próximo do que tá digitando já ajuda muito. Ou seja, parte do prompt é o código do arquivo aberto naquele momento. Pra mim, vale cada centavo. E todo desenvolvedor que quiser ter vantagens de produtividade, deveria considerar usar esses plugins. De novo, não vai conseguir fazer tudo pra você. E por causa da aleatoriedade e alto risco de alucinações, você nunca deve aceitar o código que ele sugere sem ler com muita calma antes. Mas pra tarefas bem braçais, tediosas, onde faremos muito copy-paste, como fazer testes unitários simples, ajuda. Testem. Com tudo isso que eu expliquei, minha conclusão pessoal é que não estamos nada perto do que o povo chama de AGI, ou Inteligência Artificial Geral, a IA, que vai superar todas as IAs. A IA, que vai pegar o código inteiro do GPT-4 e sozinho gerar um GPT-5 melhorado. Coitado, male male, tem capacidade de lembrar um único arquivo de código, que dirá milhares. E mesmo se conseguisse, ele não estaria analisando. Ele não analisa nada. Ele não sabe analisar. Ele não sabe as regras de calculo. As regras de programação. Só sabe juntar pedaços que viu repetidas vezes de muitas formas. Sem conseguir a probabilidade. E quando não sabe, vai pegar as probabilidades mais próximas e cuspir o que der. E vai ser um texto sem sentido nenhum. Eu vou repetir. Transformers não tem inteligência nenhuma de análise. e cognição. Ele não sabe por que 2 mais 2 é 4. Só leu muitas vezes que é. E as probabilidades fazem ele repetir. Mas o editor da IA te sugere aquilo. Ele sugere. Ele sugere. Ele leu seu texto e sugere. Isso. GPT quer dizer Transformer Generativo Pré-treinado. Hoje você entendeu o que esses termos significam. E se ficou até aqui, eu espero que tenha entendido. Por mais impressionante que pareça os textos que gera, é só um gerador de textos. Um alto corretor de teclado de celular glorificado. Um gerador de textos nunca vai ser inteligente. Só vai parecer inteligente. Assim como o formato de animal que você viu numa nuvem, foi totalmente um acidente. Ninguém teve a intenção de desenhar um animal na nuvem. Sequer nem um animal. É só um formato aleatório. Foi você que escolheu entender assim. E foi por isso que no outro episódio de chat GPT, eu afirmei e repito. O seu grau de empolgação com a IA é inversamente proporcional ao seu entendimento de IA. Quanto menos entender... A porra! A porra! Calma aí. Não precisa machucar o amigo. Deixa ele em paz. Ele é meu amigo. A porra! Caralho! Vai acreditar que as ações da NVIDIA tarem a mais de 400 dólares é normal. Porque acredita que negócios de IA vão aumentar absurdamente. Em breve a ação vai atingir mil dólares. Vai investir todo o seu dinheiro nisso. Já eu acho que a ação da NVIDIA está hipervalorizada por um raio. O preço justo da ação deveria ser abaixo de 300 dólares. E vai voltar para isso uma hora. Eu não sei quando vai estourar, mas eu já estou precavido. Eu não tenho dúvida que Transformers são úteis. Várias ferramentas já estão usando. Em particular, um Creative Cloud da Adobe está tirando bom proveito. A Microsoft vai embutir em Office, Windows e tudo mais. Mas no final é isso que a gente vai ter. Um Alexa melhorado. Um template mais inteligente de Excel. Mas não acha que vai substituir o seu diretor financeiro e que ele vai conseguir tomar decisões inteligentes. Só parece. Por sorte e por acidente. Quem apostar em mais do que isso nas tecnologias atuais vai perder. Pessoalmente, eu acho que as tecnologias de Transformers e outras que eu nem mencionei hoje, que compõem o que é o GPT, assim como tudo, segue uma curva em S. Passamos pela parte do S que é o crescimento que parece exponencial. Mas a curva tem um teto em cima. Quando pulamos de bilhões de parâmetros para trilhões de parâmetros, vão começar a ter retornos diminuídos. Diminishing returns. Se amanhã sair um GPT-5 com o dobro de parâmetros, sei lá, 300 trilhões, não vai ficar duas vezes melhor. Talvez melhore, sei lá, 20%. Cada melhoria custa mais caro do que o retorno. Isso é diminishing returns. Não existe crescimento infinito. E quanto mais rápido você força, só chega mais rápido no teto. Precisa acontecer novas descobertas, novas invenções que ainda não conhecemos. Obviamente, para ter uma nova etapa de evolução significativa. Enquanto isso não acontecer, e só insistir no que temos até hoje, não vai ser muito melhor que isso não. Já estamos perto do limite e a AGI não está no horizonte ainda. É a mesma coisa ficar especulando. Estamos perto de conseguir construir uma USS Enterprise. É irrelevante, beira ficção científica. Eu acho que eu já me estendi demais. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou nem de longe um especialista no assunto. Sequer tenho experiência prática e trabalhar em projetos relacionados. O meu conhecimento até agora é puramente teórico. Eu só pesquisei o que existe publicado online. Se eu entendi até aqui em poucos dias, quem dedicar algumas semanas vai acabar sabendo muito mais do que eu muito rapidamente. Não é tão difícil assim. E eu espero que tenha dado para quebrar alguns mitos que tinham na cabeça e finalmente tenham conseguido separar o joio do trigo. Se ficaram com dúvida ou quiserem complementar, fiquem à vontade nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê. Até mais. E aí, né? Muito obrigado, Clitor Plus, por trazer conhecimento para esse monte de mulas. Somos todos nós, né? Tirando o Silvano, que é gênio. Só tem idiotas aqui. Então, muito obrigado. Acho que tirou aí muitas dúvidas aí do pessoal relacionado ao que é o chat EPT, por que a gente sempre está falando que é muita boa vontade, né? Do que realmente a... Do que como a realidade se apresenta, né?